Ok, ok, siga, siga, vamos lá ouvir a explicação dele, hã? Não se arrepende, não se arrepende, mentira! Não se arrepende, porque não se arrepende. Pai, mãe, não tem nada a ver, não tem nada a ver, isto és tu, não queres estar a envolver ninguém. Como toda a gente sabe, eu não fui convidado, só soube mais ou menos a mesma altura que vocês, quando é que ia ser realizado, pá, fiquei muito chateado não ter sido convidado, nem como é que foi a convocação, e disse coisas... Vou tentar fazer uma esbligação, blá 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 blá... Estou de consciência tranquila, disse ele, que está de consciência tranquila! Inclusive, estou de consciência racista, meu, que é bem que conhece, sabe que eu não sou racista, inclusive... Foi agora à tarde, isto! ...de a bola no último ano de Júnior, num bairro social, onde eu sei como é que as pessoas são, sei o que é que a malda... Arrependido? Ele ainda hoje disse que não estava arrependido, está de consciência tranquila! O filho tem que jogar à bola, o filho tem que dar comer à mesa, mas, pá, vivem em condições que muita malta não faz ideia de que condições é que vivem... Pá, é super... Já está a rachar a voz! Já está a rachar a voz, podem ver isto! Podem ver, podem ver! De facto, não fui correto! Pá, é um comentário esse que... Metam aí a página do Twitter que for preciso, pá, está uma página a circular com vários prints de eu a dizer várias coisas, a maior parte, aliás, ultimamente, coisas completamente se anexioniam, pá, e até agora vou estar arrependido e vou estar arrependido para sempre! Mas lá está, eu fiz o bem, vim dar a cara, explicar... Eu fiz o bem? Eu fiz o bem? What? Como assim eu fiz o bem? Não há desculpa, se tiver que acontecer alguma coisa, acontece... Eu fiz o bem? Pá, tenho que assumir que as consequências, fui péssimo, falei disto ao meu pai, falei disto à minha mãe, falei disto do meu irmão... Pá, são estas três pessoas que estão mais, estão mais, tipo, tristes comigo, foram-te a pensar como é que tu foste capaz de fazer isto e dizer isto, que educação que demos, etc, etc, como é que foi preciso, mesmo que estes ficado chateado e mesmo não... Eu estou a abrir tudo, Sandro, estou a abrir tudo! ...fazes aquilo que tu disseste e aquilo que tu fizeste, claro que não faz, e eu estou super arrependido. Dizer também que, pá, uma vez mais, que eu não sou racista, tive um comentário racista, um ou dois, e não devia ter tido, péssimo nisso, pá, isso completamente lixo da minha parte, tenho que dar a cara a dizer isso, agora só não pergunto é que digam coisas de mim que não são verdade, eu sou o primeiro a dar a cara e a admitir o erro quando... Quantos erros é que é preciso admitir ao longo de dois anos? Já é que me aconteceu alguma coisa normal, tem que me acontecer para aprender. Estou super chateado com o que está a passar, principalmente com o meu pai, com o meu irmão... Ele ia dizer que estou super feliz? Desculpem! Inclusive, eles... Ele ia dizer que estou super feliz? Não fossem eles, pá, isto que eu tenho hoje, ou seja, o setup... Vocês ouveram! Na altura não o tinha, teve que ser os meus pais. Peraí que eu tenho que ver o setup disto também, peraí. É importante vermos o setup. Já foi pago esse valor e, pá, orgulho-me imenso de poder dizer que tudo o que eu construí, tudo o que eu consegui construir, pá, as ajudas com o meu pai, com o meu irmão, que me dão diariamente, que é uma coisa incrível, pá, ou seja, ajudas que me dão off-stream, que a malta não sabe, mas que eu sei, pá, de tudo, né, tipo... Eu posso contar com eles para tudo. Lá está, porque é que são os meus pais e o meu irmão. Eles são as pessoas que estão mais chateadas com isto tudo que se está a passar. Portanto, ainda vou ter que... Já falei com eles, ainda vou ter que falar mais com eles. Pá, vou ter que ouvir o que for preciso do meu pai, vou ter de ouvir o que for preciso da minha mãe, do meu irmão. Pá, que é malta com cabeça e a malta está completamente certa. Eu agi mal. Quem quiser ver mais informações do tal, peço que a malta passem informações do Twitter e da página em relação ao mesmo. Porque se estive mal, tive atitudes mal, tive um outro competente racista, não sendo racista, porque eu já disse. Pá, eu inclusive hoje tenho muita, muita malta amigos. Inclusive, eu fui e joguei a bola no último ano de Júnior. Lá está, está na Zerzer, na FPF. Quem quiser pesquisar o meu historial de jogador, dá para ver que eu joguei no Zanjolense, que é um bairro social localizado em Louros. Um bairro esse que, pá, quem conhece sabe que é um bairro que a malta passa muita dificuldade. Malta que trabalha, malta que estuda ao mesmo tempo, joga a bola ao mesmo tempo. Eu conheço muita malta e muitas pessoas mesmo, para que a malta não faça ideia, tipo, o nível de dificuldades que essas pessoas passam todos os dias e que tem que continuar a passar, com a inflação mundial a aumentar. O que eu disse, quero deixar bem claro que isto não se trata de rivalidade. Temos N provas há mais de um ano e meio e nunca avançámos. devido a mil pedidos de desculpa do Miguel. Esta foi só a gota de água que costumo acreditar em qualquer arrependimento, depois das printes vazadas hoje a dizer que está de consciência tranquila. No momento presencial, em ciência presencial, nunca tive... Olha, às vezes até sou completamente compra, a malta que é racista. E depois, lá está, é aquela conversa de sempre. Eu tenho amigos negros, eu tenho amigos africanos, eu isto, eu aquilo. E o porquê, não tenho dado nenhuma explicação de não ter ido, mas lá está, o que eu devia ter feito era, se não fui, pá, não fui. Estava simplesmente calado. Muito menos fazer o que eu fiz, que foi, pensava coisas na minha cabeça, depois escrevia o que eu estava a pensar, ou seja, disse disparate atrás de disparate, e depois, tal os prints que a malta sabe, disse disparate atrás de disparate, e sou o primeiro a admitir. Pá, fui péssimo, e um péssimo exemplo tudo isso. Pá, eu com 23 anos, feito-se recentemente, pá, é uma vergonha dizer e fazer aquilo que eu fiz, mas sou o primeiro a assumir. Ou seja, a malta já me conhece, pá, sabe que são mentiras. Pai, peraí que eu não posso abrir isto aqui. Quando me acontece algo mal, e eu vejo que é nai circular algo mal, se for verdade, que é o que está a acontecer agora, eu venho aqui e dou a cara e digo-vos que isso é mesmo verdade, o que a malta está a passar, e que, pá, tive uma atitude péssima, e péssima, péssima. Dizer também que qualquer mentira que eu vejo ou que mandam em relação a mim, também sou o primeiro a dizer isso na verdade, isso é 100% mentira, que não é o caso. É 100% verdade, e estou 100% arrependido. Lá está, como vos disse, já ouvi o suficiente dos meus pais, do meu irmão, vou ouvir ainda mais. Oh, Zicleb, nada muda, não é, mano? O meu irmão, porque não sei o que eles vão fazer comigo. Não é só racismo, é xenofobismo também, ou já se esqueceram que ele andava a criar contas com os amigos, a dizer flip, trader, cigano, etc, etc. Alguém ainda se lembra disso? Alguém ainda se lembra? Não é só racismo, há xenofobismo também. Fui um péssimo ser humano, lá está. Eu dei as caras. Ora, mata pares. Bro, eu não te conheço de lado nenhum, mas tenho visto e ouvi, e para além de achar ridículo toda esta cena que fizeste, não sejas convidado, ainda por ser mais racista, escreves coisas racistas, e depois dizes que não és racista. Faz zero sentido. Temos de ter noção daquilo que dizemos. Pede só desculpas e avança, não tem de justificar o injustificável. Está ficado na malpreitada e tudo o dia. Falou bem falado. Falou bem falado. O que se passou. O Twitter dele. Miguel Conde, é Miguel Conde. O Twitter onde estão as provas todas está aqui. Tive atitudes completamente absurdas com o malta que é colega do meu trabalho, e que inclusive a muita dessa malta continuam a mais dar e ajudam-me sempre. Ajuda essa que nunca me vou esquecer. Tive uma ou duas atitudes racistas. Sendo eu não racista, isto não faz completamente sentido nenhum. Tendo em conta o mundo que eu vivo, o mundo que eu já vivi. Não digas malta, Miguel. Fala em nomes. Fala em nomes. Muito mundo. O que muita malta não conhece ou conhece muito menos. Que são realidades completamente difíceis e que a malta não tem noção. Inclusive, como eu estava a dizer, eu cheguei a bola no meu último ano de júnior. Num clube, num bairro social. Sei perfeitamente... Aproveita para encerrar o assunto de vez e fala tudo desde o início. Filipe Trayder. Faltou tipo o básico. Gonçalo Frois. Tenho tudo ao meu alcance. Etcetera, etc. Tenho o maior apoio possível. Tanto do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, da minha família mais chegada, dos meus amigos mais chegados, da malta da stream. Ele continua a me ajudar de uma forma incrível. O que se passou? Foram comentários racistas no evento do Mundial de Streamers. Sei que eu posso, alguma vez, ter alguma desculpa de alguém, mas peço imensa desculpa de tudo o que eu fiz. Se a malta não me desculpa há tudo bem, porque eu também não o mereço, porque eu fui realmente rude. Estou super devastado do que eu fiz. Fui péssimo, péssimo, péssimo ser humano. Estou completamente devastado, completamente triste com o que se passou. Vim dar a cara, a malta que é sub, consegue ter acesso a esta foto. Vamos discordo. Eu, por mim, vamos. O que aconteceu? Marley, comentários racistas e xenófobos, não de agora, mas também de agora. Está aí o Twitter com as provas todas. Está aí o Twitter com as provas todas. Exatamente, Tuga. Só que não há saídas. Não há. É assumir a culpa e ponto. Literalmente. Porque agora não há para onde fugir. Já está tudo exposto, saiu tudo... Foi hoje ou ontem que saiu num Twitter. Foi uma pessoa em que desrespeitou colegas do trabalho, mesmo, independentemente das situações. Sim, lá está, muita coisa, muita coisa má. Não me diga ter feito o que fiz. A verdade é essa. Eu já ouvi o suficiente do meu pai, ainda vou ouvir mais. Já ouvi o suficiente da minha mãe. Também, o meu irmão, que é uma pessoa que tem 19 anos. Tem uma capacidade de cabeça incrível. É um excelente aluno na faculdade. É uma pessoa que é impecável. O meu tipo não tem problemas com ninguém. Sempre que acontece alguma coisa de boa, vem falar comigo. O que é que eu acho, para o Abrantes? Eu acho que qualquer pessoa que tem dois dedos testa acha, meu. Racismo, xenofobia, tolerância zero, bro. Nem o meu pai, nem a minha mãe vão ter de defender. Pois é, Morena. Muita gente não acreditou quando eu disse há um ano e meio atrás que tinha provas de xenofobia e de comentários racistas dele, etc. Quis deixar passar. Agora repetiu-se outra vez. Quis o pota mais muito maior do que eu estava à espera. E lá está. Subiu-lhe à cabeça outra vez. ajudo-lhe à mão, ajudo-te a tudo o que possas dar, sou teu pai, sou tua mãe. Malta, eu não estou aqui para enxerbelhar mais. Eu estou aqui para transmitir a verdade. Eu não vou insultar o Miguel, ok? Eu não vou fazer nada disso. Eu só estou aqui a transmitir a verdade. muito bem. E tu ligares a stream, dares a cara, explicares e dares a verdade que foi verdade. Se foi mentira, explicar que foi mentira. Pá, e basicamente é isto. Quero saber então o que é que foi verdade e o que é que foi mentira. o que é que a malta está a dizer. Estive mal. Pá, podem chamar todos os nomes possíveis porque eu fui pá, rude com pessoas que eu nem sequer conheço. Exatamente. Tive atitudes racistas. Desrespeito aos meus colegas de trabalho. Isto tudo para não ter sido convocado para uma coisa que eu adorava ter sido e fiquei inveja por tal e a malta nesse dia separou que eu estava contato. Primeiro, a admission of guilt é que ficou com inveja e ficou chateado de não ter sido convocado. Se calhar se cansaia porque eu não preciso de saber e a verdade é que quem foi e foi, perfeito. Exatamente, mata-pates. Racismo não tem desculpa. Ou és ou não és racista. Exatamente. Não há cá rodeios, não há isto, não há aquilo, meu. Acabou. Tipo, não há. Ou és racista ou não és, mano. Lá está. Está falado. Não sei se há alguma dúvida. Peço imensa desculpa a todos. Lá está. Se for a verdade, era impossível. Olha o barço. Depois do que eu já ouvi. Olha lá, Miguel. Não é uma, não são duas. São N merdas. A cena é essa. até podes ter... É que lá está. Eu acho que ele não está arrependido do que ele disse. Eu acho que ele está arrependido da situação que ficou criada depois do expose. Acho que é isso, literalmente. e isso aí é o que me deixa mais chateado ainda. Tinha que exprimir a verdade, tinha que exprimir a negativa. Se tiver que me acontecer alguma coisa má, tem que me acontecer para eu o prender. Lá está. Se formos a ver... Exatamente. Purist. Isso não significa nada, mano. Nada. Isso não significa nada, bro. Ah, porque eu tenho amigos africanos, porque eu não sei o quê. Isso aplica-se a racismo, a xenofobia, a homofobia. E há tudo, mano. Isso aplica-se a tudo. É sempre as mesmas desculpas de quem está errado. Podem não gostar, mas quando fazem esses comentários para o mundo... Continuar focado todos os dias no stream. Há tudo errado. Sabe que eu sou um rapaz bastante empenhado. Meto a minha stream à frente com muita coisa e tem que ser assim. Sempre a trabalhar, sempre presente, sempre a dar a cara. Quando é verdade, explico que é verdade. Quando é mentira... Mentira, não. Tu não assumes as coisas. Isso é mentira. Agora não tens opção. Tens que assumir. Mas antigamente, não. Antigamente, não. Antigamente, não. Mas que isto me sirva de lição mesmo para nunca mais ter. Se tiver alguma coisa que me tiver a chatear, falo que a pessoa ensinou... Exatamente, Fros. Tinha 21 quando pediu desculpas a primeira vez. Agora tem 23. Essa malta me vem com certas coisas e eu vejo que é verdade como está a acontecer agora. 100% de verdade. Essa página de Twitter, tudo o que está a publicar é tudo de verdade, infelizmente. É tudo de verdade. Exatamente, Gonçalves Gui. Exatamente, mano. Ele está-se a repetir agora. Ele está-se só a repetir. Ele já disse tudo o que tinha a dizer. Já deu para ver que ele não tem mais nada a dizer. É só agora mais do mesmo. Racismo, xenofobia, tudo, mano. O que é que falta? O que é que falta? Isto aí é que vai ser bonito. Que é a minha mãe e com o meu irmão. Já tiveram a falar comigo, vou ter que falar outra vez. Isto foi péssimo, péssimo a todos os sentidos. Em meu nome, não sei se vou ter desculpa, mas em meu nome, peço imensa desculpa a toda a malta que eu referi negativamente. A todos os meus colegas, a toda a gente que me assiste, toda a malta que está a começar a assistir agora. Muita malta que continuam a apoiar e depende de tudo do que aconteça, mas a verdade é que isto foi péssimo. Vai haver malta que claramente não me vai perdoar. Pessoal, a insultar o mata-pates por causa da homofobia. Ninguém faz nada dos moderadores. A índole do streamer traduz-se à índole dos moderadores. Já deu para ver. Super arrependido do que aconteceu. Vem-nos ver agora como é que vai ser aqui para a frente. Mostrem-se em stream, os comentários estão aqui, meus. Os comentários estão aqui, malta. Não dá para ampliar mais. Vou agora ler o que é que a malta está a dizer. Ele é que podia estar em fullscreen e não está. Está a mostrar uma tela de FIFA não sei para quê. Eu, pelo menos, não tinha coragem de ligar a live e não dizer nada do que está a passar. Com isto a passar, era impossível. Tenho de dar a cara, dizer a verdade do que é verdade. Sentes assim tanta dor dos outros? Sim, crazy. Sem dúvida, mano. Qualquer meu colega de trabalho que seja ofendido, como foi o Filipe Trader por xenofobia, como foi o Denzel, naquele caso, aquele comentário super direcionado ao Denzel, lá no evento, sim, mano. Sim, 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 mano. Se bem que não mereço neste momento, eu sou um comunicador e um líder nato, mano. Eu falo pelo povo, mano. Eu vou dar a cara sempre, mano. E vou lutar pela justiça. Custo custar, bro. Custo custar, mano. Estamos a brincar ou quê? O que é isto, pá? E teve que ouvir isto e com razão. Estou super arrependido. Um chat ficou maior. Controlo mais. Ah, mas isso é dar zoom, bro. Eu não... Mostrar arrependimento. Depois disso tudo. O que eu tenho que ficar focado mesmo na minha família. Não jure. Na malta da minha stream está sempre aí, sempre a ajudar. Sempre, sempre, sempre. É verdade, Marlet. É tudo de verdade, mano. Desde que eu comecei a fazer live, foi apoio. E a malta foi a tida me a dar um apoio incrível. Muito, muito agradeço a todos. Pedir desculpa a todos, mesmo todos, todos por tudo. Claramente vai haver muita malta que não me vai desculpar. E bem, e vai haver malta que me vai desculpar. E vai perceber o facto de eu estar mesmo arrependido. Pá, isto foi especialmente a pior atitude. Quer dizer, estou aqui para falar contigo no Discord. Na paz. Vamos lá ver, malta. Ele, se for um homenzinho, ele vem falar, ok? Porque ele sair de casa, ele não sai. Ir a eventos, ele não vai. Ir beber um café com alguém para falar estas merdas, ele não vai. Por isso, se ele puder vir ao Discord, a gente fala. Não é? Com todas as situações, como é que é possível eu ter feito aquilo? Exatamente, não existe, bro. E estou super arrependido. Não interessa. Eu sei que isto dá mais visibilidade. Ele está, o quê? Com 500, 589 pessoas. Não me interessa. Podia estar com 2 mil, malta. Sei que vou ouvir das boas do meu pai. Não há problema. A preocupação dele é ouvir do pai e da mãe e que o pessoal está chateado. A preocupação dele não é a mentalidade dele. Olha a gravidade, mano. O que é que acho com 2 dentes testa? Consegue ver isto, mano. Está neste Twitter aqui, todas as provas. que eu fiquei lá está quando jogava a bola. Malta, lá está. Metam mesmo o meu nome na 0-0 e na FPF. Vocês viram que eu hoje cheguei um ano de futebol no Zamoselense. Isto é tanta gente a falar coisas que nem dá para acompanhar tudo, é impossível. Mano, mas ele está a querer justificar que não é racista porque conviveu com pessoas de outras raças? É isto mesmo que eu estou a ouvir? É isto mesmo? Então ninguém em Portugal é racista porque todos os dias nos cruzamos com pessoas de outras raças? É isso? É isso mesmo? Ninguém em Portugal é racista porque todos os dias nos cruzamos com pessoas de outras raças? Fez muito mais respeito, muito mais. Eu vou mostrar hoje as coisas. Tudo o que ele falou de mim mal, há 2 meses atrás estava assim, olha, esteves? Parcerias para mim, por favor, parcerias, tu que és bom de valores e sabes negociar. Já vou mostrar isso tudo depois de todo o heito que ele me deu, todo o mal que ele falou, e como é lógico, é muito mais difícil financeiramente e com a inflação que está a existir atualmente é muito, muito, muito complicado. São realidades mesmo que eu desconhecia, só passei a conhecer quando joguei nessa equipa. Espera aí, ele está-me a falar de inflações e futebol agora, é? Normal ou não, o problema do racismo não é inflação, o problema do racismo não é inflação, Miguel. Podem confiar, quem me coisa de racismo é a mesma malta que não o conhece e nunca esteve comigo pessoalmente e nunca viu uma coisa. Lá está, quem não o conhece e viu a ter essa atitude e esse comportamento racista é normalíssimo que me chamo racista porque não me conhece de lado nenhum e de facto tive mesmo um comportamento racista. É um facto, coisa que em não sendo racista estou completamente devastado e lá está, foi um puto em todos os sentidos, um imaturo em todos os sentidos. Não, não foste um puto nem um imaturo. Imaturidade não se traduz com racismo, não é um sinónimo, Miguel. Imaturidade é alguém que toma uma decisão ingénua, ok? Não é um racista, isso não é imaturo. Miguel, tu não dás duas para a caixa, Miguel. Até agora dos que eu vi e dos que me mostraram é tudo verdade infelizmente, é tudo verdade. Portanto, se fosse mentira eu estava a querer dizer que é mentira. Não vou ser estúpido, é claramente verdade. Eu agora tenho que aprender aquilo que eu fiz, já tenho mais do que idade para perceber certas coisas. Exatamente o que este rapaz acabou de dizer, ele está a vir aqui fazer isto porque levou a Expose. Se não o vásse a Expose ele não vinha a fazer isto. Não vinha, meu. É o facto de eu estar a dar a cara e estar a dizer a verdade sobre o que a malta está a dizer ou estar a mentir se estiverem a mentir então peço imenso a desculpa uma vez mais a todos em relação a isso. Vou ver agora no chat o que é que a malta está a dizer porque eu não tenho assim muito mais acrescentado aquilo que já foi dito. Peço imenso a desculpa porque eu já estou a ficar um bocado retitido mas a verdade é essa. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Muito obrigado a todos que têm dado o apoio. Pedir uma vez mais desculpa a toda a malta. Lá está. Vai haver muita malta que não vai perdoar e vai haver muita malta que me vai perdoar. Tanto agora como há bocado como ontem. estão-me a chegar várias informações de tanta coisa que eu disse e todas essas até agora que eu vi são verdades portanto não todos as provas estão no Twitter as provas estão no Twitter ok? As provas estão no Twitter. Agradecer também o ReSub 3 meses muito muito lá está uma vez mais depois do que eu fiz não mereço mas ainda assim ter muita malta que me apoia e muita malta que continua a apoiar ele consegue estar a misturar um sentimento falso de arrependimento com felicidade porque recebeu um sub uau este apoio que a malta que eu tive a dar foi realmente muito muito mal a verdade e a garantia que eu vos posso dizer daqui para a frente vou continuar a trabalhar aquilo que eu tenho feito sabe uma coisa que eu acho mal em vez de fazer aquilo que eu fiz como se ele não soubesse o que ele disse exato estão-me a chegar informações como se ele não soubesse o que ele disse como dois homens e resolve-se na altura pronto fica resolvido tranquilo pá daí chato de ser criança e ter comentários tipo crianças infantis e sem noção nenhuma em relação a certos assuntos coisa que eu tive agora pá imagina isso se o outro está bom e ainda bem que está bom forçar está bom para nós a comunidade nós streamers lá está a maior parte dos streamers é tudo malta com 30 anos para cima a malta que já tem filhos a malta que já é casada a malta que já tem uma casa a malta que é consistente a malta que tem um grande trabalho realidade essa que eu desconheço a realidade essa que eu desconheço pá muito pela experiência de vida que eu já tive pela experiência de vida que eu ainda vou ter pela idade que eu tenho pela idade que eu não tenho pela maturidade se calhar de certeza que essa malta tem muito mais que eu pela vontade e pela... lá está eu não tenho eu não tenho filhos mas lá está tenho pais e eu sou filho vai meu irmão também e sei também o que é que eles têm que passar e todas as ajudas que eles nos dão a nível financeiro nível de casa dão-nos de casa dão-nos comida na mesa por exemplo estamos doentes tentam nos curar o máximo possível como um bom pai e uma mãe e um bom mãe faz mesmo assim há muitas pessoas e muitos pais que não têm dinheiro e que não conseguem dar essas vantagens aos filhos muitas vezes e graças a Deus que eu e o meu irmão somos filhos em que nos senhores desse tipo de país nunca me faltou nada são gais super gratos com aquilo que eu tenho e com aquilo que eu tenho que fazer vamos lá vamos lá muitas vezes levem na criação do meu pai muitas vezes peçam lá peçam lá peçam lá no chat pelo vídeo discord peçam no chat pelo vídeo discord peçam no chat quando era mais puto peçam no chat pelo vídeo discord que eu quero que ele venha do discord quero falar com ele nunca se chegou a certo caso extremo se calhar ele está a ver o chat sem respeito está a ver está a ver malta que pegava no cinto tu estás a meter gasolina no lume Marcos não eu quero que a verdade seja a verdade sempre quando tinham que dar davam mas nunca chegou ao nível de cinto e sei que já houve muita malta que chegou ao nível de cinto coisa essa que malta os mais novos hoje em dia sabem logo o que é isso o que aconteceu está tudo aqui no twitter racismo xenofobia e outras atitudes deploráveis se estiver agora com esta situação todo ouvido dos meus pais exatamente ao Maraquio ele está a falar cenas nada a ver para tentar justificar o arrependimento dele não de ter dito o que disse mas de ter levado a expose a malta está-me a permitir viver esta minha vida de sonho e eu adoro mesmo fazer lives basta perfeitamente quem acompanha as minhas lives sabe a boa vontade que eu tenho a fazer lives neste momento se me perguntasse o que eu queria ser era mesmo streamer adoro a dinâmica de trabalho adoro quem me apoia o pessoal está todo a dizer para ir discord ou não vem a grande grande chip ainda que eu tenho que ter graças ao facto de me tornar streamer muitas coisas boas que eu tive de abdicar em prol do meu trabalho porque isto é meu ganha-pão e para mim é super importante basta saber a malta que me acompanha ao streaming basta saber o tipo de conteúdo que eu tenho o tipo de força que eu dou o grande que eu dou a energia toda que eu dou tudo basicamente a malta que me acompanha sabe disso se tiver que ser preciso por exemplo ter um part-time ou ter um trabalho extra para ajudar os meus pais e ajudar a casa tem que ser eu só quero ver eu não sei se ele está no meu discord ou não eu que sou dos únicos entre o meu irmão sou o único que trabalho eu não sei se ele é de retribuir tudo o que o meu pai e a minha mãe já me deram até pela dobra pelo tripla pelo quadro ele está aqui no meu discord peraí são pessoas que irão sempre gostar de mim sempre gostaram de mim já me deram até mais do que muita malta já teve com graças aos meus pais já tive tipo de experiências de vida em que sei que muita malta da minha idade nunca teve está aqui só isso mandei friend request é extraordinário voltando às passas e sendo mais honesto nunca me faltou casa nunca me faltou nada de doenças nem nada de por exemplo de uma medicação de uma qualquer coisa que eu precisasse na hora eles tipo estavam ao fronte e estou mesmo a ser honesto benny muito 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 obrigado pelo resub de oito meses estou a ligar no discord atende na humildade já lhe estou a ligar no discord eu estou aqui só quero que ele atenda transmitir as merdas que eu faço porque lá está também tive uma educação nesse sentido se vocês soubessem jamais jamais podia levar do meu pai da minha mãe quem quer que seja se eles soubessem e que sabem desta situação e que eu não viesse dar a cara a quem gosta de mim sobre isso e então era o fim para mim não 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 killer malta entenda uma cena ok a única o único motivo de eu estar aqui a transmitir isto é porque é um dever cívico ok não é por mim eu não preciso que o conde seja mal para eu ser bom eu sou eu o conde é o conde ok mas tudo o que foi feito desde o início tudo xenofobia racismo tudo é um dever cívico oh esteves mas olha isso aí se calhar vai-te gostar de uma parceria no futuro desde mal perseguido desde malta que está sempre no stream caguei tem corpo a trabalhar mano se não for na twitch é no outro lado isto é um dever cívico por mim por toda a comunidade africana por toda a comunidade chinesa por toda a comunidade de todo o mundo por todas as raças por todas as etnias é um dever cívico ponto acabou muito obrigado a todos que continuam a apoiar toda a malta está a chegar nova ao stream por bom ou maus motivos se calhar agora vou estar um bocado mais atento ao chat e perceber mesmo tentar ver um a um o que a malta está a dizer lá está quem é sub do meu canal vai ter acesso a esta vod e para quem não percebeu vejam o vod todo conseguem ouvir isto tudo e ver isto tudo espero que a malta tenha tirado os devidos clipes sobre as coisas possivelmente e daquilo que me disseram daquilo que me fizeram chegar não sei mas acho que nos próximos dias vão supostamente acho que vão chegar mais print se bem que do que eu vi do que aquilo que me mandaram tudo ou quase tudo está mandado foi uma atitude péssima minha que nunca mais irá voltar a acontecer de certeza de certeza principalmente depois de ouvir o meu pai de certeza que nunca mais vai voltar a acontecer porque se acontecer outra vez é o fim para mim aí é o fim para mim porque lá está graças a Deus tenho um pai vai dizer que nunca disseste um comentário racista de todo o género não bro nunca man nunca o meu pai nasceu em Angola o meu avô cuidou de negros e o meu avô era chefe de post que equivale a um diretor da polícia judiciária mano nunca man ele tem 23 Marley eu não sou racista eu nunca fiz um comentário racista desses nunca nem na brincadeira nem na brincadeira peço imensa desculpa a todos agora ver o que a malta está a dizer trocar um bocado de assunto também passar um bocado para o futebol do grande jogo que a seleção fez finalmente já está a desconversar já está a desconversar ele já está a desconversar malta sinto muito mas ele devia levar era com um 5 muito ainda Nine Miller esta dica apareceu assim do nada enfim mano eu já insisti ele já leu de certeza não o meu comentário só mas várias pessoas a pedir para ele vir discord eu já lhe estou a ligar no discord eu estou aqui à espera para falar com ele na humildade eu não vou insultar eu não vou dizer nada de mal meu nada só quer falar com ele na boa oh Brantos caga nisso mano caga nisso mano ele já cagou completamente ele caga no chat o pessoal está a dizer e está a falar do jogo de Portugal como se nada fosse como se nada fosse não percebeste onde tem xenofobia e racismo ok ele fez comentários que podes ver racistas no twitter está aqui o link do twitter e os comentários xenófobos que foi contra o Felipe Trader há um ano e meio atrás ok porque estás a meter lenha eu não meti lenha nenhuma eu estou a cumprir um dever cívico de informar a comunidade sobre o que está a acontecer isso não é meter lenha ok isso não é meter lenha o que ele disse do Felipe falou do Felipe eu não sei se o Felipe é ou não deve-me a cigana mas ele criava contas com os amigos a dizer Felipe Trader cigana etc etc completamente errado isto é uma das coisas que ele fez há um ano e meio atrás confrontámos ele pediu desculpas há provas há mensagens aqui que eu vou mostrar ok dele a pedir desculpas etc a dar várias oportunidades ao Miguel e tudo se ele cagar nisto eu vou passar a minha parte do Instagram ok se ele não quiser vir call no Discord eu vou passar à frente ok vou passar à frente e vou mostrar tudo no Instagram e olha oh espera aí espera aí deixa-me chamar o Diaguito e o Frois aqui para virem em Discord calma 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 Frois anda Discord Discord comigo Diaguito anda Discord comigo ok se ele não vier isto vai ser feito à mesma malta vai ser feito à mesma mano eu tenho origens indígenas comi racismo não tenho desculpa nenhuma tenho choque com isto não podiam ir todos os stream mas foram os que tinham muita qualidade e mesmo os que não foram também tinham muita qualidade só não dava para ir todos era isso e veja não justifica isto e racismo deixa-me muito triste mano todo o apoio para ti mano força Marley se quiseres vir entrar aí no meu Discord entrar aí no meu Discord se quiseres eu estou aí no meu Discord na sala live toda a gente que tem categoria de streamer no meu Discord pode entrar ok Diaguito Frois Marley entra aí na boa estou aqui na sala live podem entrar se não conseguirem entrar digam-me que eu puxo ok mas vamos vamos conversar muito obrigado se bem que se não me desculpassem não ficaram chateado porque o FIJ foi realmente de uma pessoa sem cabeça nenhuma e essa malta que me conhece e essa malta de facto sabe a educação que eu dei é que eu tive e a educação que eu tenho como é que é possível ter feito isto ela vai subir Manoel Monteiro muito obrigado pelo teu sub desculpa não estar muito feliz nem conseguir comemorar o teu sub aqui agradecer como sempre agradeço mas hoje o clima está tenso mesmo mas muito obrigado pelo teu sub Prime primeiro mês um grande abraço tens aqui 19 meses muito obrigado 10 meses seguidos mesmo gostaria de agradecer fazer uma grande festa mas já finalmente esse conto foi desmascarado eu não estou o meu chat está muito subido eu não vi aqui grande coisa todos erramos não interessa salvinha não interessa não interessa ele podia estar com duas mil pessoas isso não me afeta nada eu concorro todos os dias e tento superar não o outro o próximo eu próprio entendes? eu tento superar-me a mim próprio ele pode estar com as views que tiver a mim só me interessa que o pessoal saiba o que é que está a acontecer só isso chat em pausa devido a deslocação tem que andar tudo para baixo eu fiquei aqui parado porque estava a ver ali umas mensagens e não mexi mais em relação ao que a malta estava a dizer do Diogo posso sim senhora posso sim senhora ligar no Discord o Diogo tem isso em dúvida nenhuma uma das pessoas que eu faltei ao respeito e não devia ter feito foi mesmo muita malta mesmo muita 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 malta mesmo estou super arrependido o Diogo que é uma pessoa com mais de 30 anos tem filhos tem tipo ou seja tem uma experiência de vida que eu não tenho pode também fazer pode também ser vamos conversar vamos conversar ele quer falar ele quer falar uma pessoa com experiência uma pessoa que eu tenho que ouvir ele o Diaguito o Gonçalo a malta que por exemplo já tem 30 anos 30 para cima já tem filhos já tem contas para pagar esteves a dar lenha e receber views não mano Lamas se eu quisesse ter recebido views eu tinha lhe dado a resposta há um ano e meio atrás ok eu tinha lhe dado expose há um ano e meio atrás e eu falei e não mostrei nenhuma prova ok mas eu tenho as provas desde então bro ok eu não quero views por causa disso man eu estou aqui a fazer o meu tranquilo já estive bem maior do que ele e sou maior do que ele mas isso não faz de mim melhor nem pior são números são números entendes? posso ir a discorda como é lógico tentar finalizar isto tudo que é o que eu quero mas estás a ver não dar mais tempo de atender a isto já foi dado por outras pessoas foi agora dado por mim a minha versão completa quem for sub vai conseguir ter acesso a todas as votes no caso esta vote sobre o que se passou e o que não se passou quem não for sub expectas a tirar os devidos clipes sobre a informação em relação a isto tudo porque sou a pessoa que está mais arrependida no meio disto tudo logo a seguir aos meus pais é o meu irmão preciso agora de perceber o que é que vai acontecer de assumir as culpas de assumir o erro de assumir tudo o que fiz de errado que é o que tem sido hoje em dia pelo menos no twitter e não só tudo isso vocês têm visto infelizmente a verdade se houver coisas que eu vejo que são completamente mentiras sou primeiro a dizer é mentira esqueço isto é mentira mas até agora tem sido tudo verdade e não posso queixar então se o Diogo estiver aí e não sei se há mais streamers que querem entrar em conversa no caso do Diogo está bastante interessante nisso então eu entro ele não está a ver o chat ele está a ver o chat sim malta ele está a ver é óbvio que ele está a ver fomos aqui com a malta para tentar pelo menos na minha stream ficar isto tudo falado uma vez por toda está a ver porque depois não vou querer falar mais sobre isto certeza que nos próximos dias vai haver mais malta a sair coisas só que lá está hoje em dia mesmo não querer estar mais continuada a isto além desta stream ele sabe obviamente ele não está arrependido oh teixão é aquela cena do ladrão será que o ladrão está arrependido para o pobre aprender com eles e é assim que tem que ser ok ok já recebi aqui a informação do Diogo deixem-me só entrar porque já vi que estão todos reunidos numa sala neste momento só estou eu na sala já falei mais se eu preciso falar eu volto a falar se me derem permissão para falar enquanto isso vou ouvir o que me têm para dizer vai estar que é malta que tem conhecimento de vida extraordinário e que eu tenho que aprender com esse tipo de malta malta inclusive muita malta em nível de streamer já estão cá mais anos que eu já têm mais anos de vida do que eu têm mais experiência que eu já têm filhos etc etc eu próprio não tenho filhos mas sou filho de alguém portanto tenho irmãos também como se o meu perdão como se o meu eles podem ter para cá não sei se eles têm irmãos ou não Renato underscore 810 do ou 25 bits Manuel nem sabe normal Renato normal 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 e 1, 2, 3 e entrei desculpa vou entrar na sala de espera depois tu puxas pronto já estão numa sala hoje Miguel portanto boa noite olha Miguel já disseste tudo o que tinhas a dizer acho que não há muita necessidade de tu chegares aqui e explicares outra vez ok eu só quero aqui eu vou tirar a música aqui aliás eu estou sem música mas tira tudo aí a música sim sim Diaguito Frois Filipe Trader não sei se está por aí eu não tenho o whatsapp dele mas se alguém se quiser juntar aqui são livres se juntar quero deixar claro aqui que isto não é uma tentativa de enchevalhar mais o Miguel é apenas uma clarificação de factos não só do que aconteceu agora mas do que aconteceu para trás também o Miguel mais do que ninguém e não me vai deixar mentir aqui sabe que temos provas de conversas de ele teve uma hora de conversa com o Gonçalo Frois ele teve várias conversas comigo por escrito no whatsapp etc de outros erros que ele cometeu xenófobos com o Filipe Trader tentar atacar streamers pequenos para uma diversão de noite no Discord estou a mentir até agora Miguel ok é tudo de verdade e tudo tudo nós temos provas na altura quando aquele clipe estourou no Youtube que alguém fez deu a dizer que realmente o que tens feito é uma vergonha etc eu tinha as provas e sabes mais do que ninguém que toda a gente disse mas onde é que estão as provas isso é tudo mentira onde é que estão as provas onde é que estão as provas ah pera pera malta desculpem vocês aqui na minha live não estavam a ouvir o Miguel porque eu estava com o Discord mutado peço desculpa Miguel tudo o que eu disse até agora alguma coisa é mentira? não tudo o que foi dito até agora é tudo 100% verdade tudo verdade vai haver naturalmente vão defender mais uma pessoa com outra mas lá está não faz sentido se tu tiveres razão que é o que vai acontecer isso não faz sentido vai haver uma altura em que eu vou-te dar todo o tempo para tu falares depois de tudo o que eu disse eu quero só agora pegar a minha parte aliás até podemos fazer o seguinte 100% de verdade ok são neste momento 21h43 às 21h48 eu paro e tens 5 minutos para dizer o que quiseres tal como se fosse um debate ok o importante aqui é realmente trazer a verdade e que o pessoal saiba eu fui acusado e deixado de mentiroso quando não apresentei provas que eu disse que tinha e tenho desde então ok de modo que eu realmente não quis trazer essas provas porque já tinham passado uns dias não é saudável para a comunidade ok e eu nunca foi o meu objetivo estar aqui a ser taxado de melhor porque o outro é pior não é isso de todo ok não é isso de todo então vamos começar no que me toca a mim não é eu dei as caras pelo flip trader há cerca de um ano e meio atrás quando eu fiquei a saber e o flip me fez mais ou menos um alerta de ajuda-me porque eu não tenho não tenho como combater contra ele o Freud estava na mesma posição não tinha mesmo como combater contra ti tu ias e tomavas conta dos chats nós todos aqui sabemos do teu começo que tu ias realmente para o chat do Diaguito para o chat do J. Oliveira e ias dizer às pessoas que estavam a escrever no chat e ativas por sussurros eu estou lá e venham ver a minha live isto é mentira Miguel? só aconteceu no primeiro mês de stream mas é verdade pronto não estou a perguntar quanto tempo é que eu estou a perguntar se é verdade ou não é? é verdade é verdade ok é verdade a malta sabe eu não vou mentir para ninguém ok pronto está encerrado esse assunto não se fala mais nisso em seguida obviamente aconteceu a situação com o Flip Trader com o Gonçalo Frois em que tu realmente tentavas sempre aproveitar e o Diaguito também aconteceu isso muitas vezes no chat dele muitas vezes no meu chat em que tu muitas vezes estavas com 3, 4 lives abertas e a falarem todas ao mesmo tempo para ter uma notoriedade certo ou errado? certo certo ok então o que é que acontecia era o seguinte o Miguel estava com 2, 3 lives abertas vamos dizer a do Jota a do Diaguito até houve um meme houve um meme na altura não é preciso não é preciso entrarmos por aí Miguel sim em que basicamente o Miguel tinha 3, 4 lives abertas e estava sempre a toda hora a falar nos chats todos a responder a tudo imagina Miguel eu vou-te dar um exemplo eu quando chega uma live stream eu evito já de dizer um boas ok porquê? porque querendo ou não há sempre muito pessoal que está a ver a live de outro mas ele não é o favorito daquela pessoa ok? imagina que sou eu então essa pessoa vai se sentir logo aí até os teves boas teves como é que é? vem outro 2, 3, 4 no meio de 500 pessoas é muito pouca gente mas é o suficiente para tu ocupares exatamente ali uma página do chat por isso eu isto é o que eu faço quando eu vou uma live dessas e o pessoal das duas uma ou eu nem respondo ao pessoal a dizer boas ou respondem sussurro à malta a dizer boas tudo bem ou até quando é que é a próxima live etc essas merdas entendes? o que eu faço basicamente no máximo é dizer boas chat entendes? é basicamente isto isso é outro assunto ok com o chat obviamente das pessoas o que é que tu fazias com os teus amigos no Discord na altura teus modos alguns deles que fizeram com que isto fosse possível hoje termos todas estas provas obviamente todas as provas foram vazadas dos grupos de mods etc do Miguel vocês iam e começavam a ter conversas paralelas uns com os outros a flowdar o chat completamente do outro streamer que estava ali e está tipo poxa eu quero ler o meu chat mas calma aí Conde não sei o que Ricardo Conde o meu chat desapareceu não tenho chat não tenho canal o que é que se passa entendes? isto era uma das outras coisas que tu fazias verdade ou mentira? é verdade ok desde já eu quero dizer que a minha opinião é que tu não estás arrependido dos comentários que fizeste ou de qualquer atitude que tu tenhas feito eu acho que tu estás arrependido das consequências e do que está a acontecer e toda a repercussão que isto está a ter mas de qualquer forma quero dar-te um big up por estás a admitir aqui tudo podias continuar a negar acho que não ia fazer muita diferença mas as provas também acabam por falar por si de qualquer forma isso tudo aconteceu e depois houve várias coisas tu falaste mal de mim durante muito tempo achas que eu tive culpa e eu merecia que falasses mal de mim durante muito tempo claro que não claro que não pronto chega acabou é o suficiente é o suficiente aí já vais ter os seus 5 minutos sem eu te interromper e é verdade que há 2 meses atrás ou 3 tu vieste-me implorar praticamente e podemos ouvir os áudios depois que tu querias que eu te desse contactos de parcerias etc porque tens realmente a necessidade também de querer vingar e já conquistaste outras coisas mas falta-te mesmo aquela longevidade e a autossustentabilidade do teu canal e vieste-me pedir isso por Instagram depois de ter falado tudo aquilo sobre mim a toda a gente certo? certo eu já percebi que vou ter os meus 5 minutos para falar mas pronto eu vou deixar falar ainda me faltam 15 segundos dos meus 5 minutos mas eu vou-te dar a palavra agora e podes falar 5 minutos podes-me também fazer perguntas estou aqui para te responder a tudo se alguém mais quiser entrar na sala aí de streamers que tenham sido afetados por estes ocorridos estão à vontade bora então basicamente pronto começando nesse ponto das parcerias é verdade por exemplo eu quem me conhece sabe que eu fiz tipos de streamers por gostar e nunca nunca meti até hoje nunca meti a questão do dinheiro em cima da mesa porque imagina eu tive sempre a questão dos modos a dizer em quando tens o exemplo do Diaguito tens x parcerias tens o exemplo dos teus tens x parcerias tens de fazer à pista com os números que tu tens etc etc mesmo para ti para ajudares em casa financeiramente ajudares tipo tudo tens que ter um extra financeiro e a parte financeira faz muita importância claro que não é tudo e não queremos que tu vires um streamer só pensar no dinheiro nunca fui assim e nunca irei ser assim Miguel desculpa vou-te interromper e vou-te dar mais uns a seguir o pessoal o pessoal está a dizer aqui que isto é um debate para a presidência da república não é malta isto é simplesmente uma forma cívica de se falar sem as pessoas se interromperem sem insultos e na paz entendem ok é só isso que está a acontecer é por isso que eu falei durante 5 minutos e fiz perguntas diretas tive uma resposta acabou sou eu outra vez e agora é o caso do Miguel tens mais 20 ou 30 segundos aí à vontade de extra além dos 5 claro claro eu para ser muito honesto concordo 100% contigo que é para não haver por exemplo aquela confusão de todos falam em cima dos outros como acontece nos debates de futebol é completamente certo estás tu primeiro a falar depois eu a falar que é para não haver uma confusão pronto então eles começaram-me a dar mais na cabeça e daí eu lembro-me do caso do RP o caso do Gonçalo ainda esteve no RP depois acho que já não está tu desde essa altura tens continuado sempre e tens pronto faz parte do teu cotinha a nível de conteúdo e sem dúvida isso me chamou um bocado na cabeça e comecei a perguntar a pessoas como tu que são pessoas que percebem de parcerias são pessoas que possivelmente têm contatos muito maiores do que eu nesse sentido como é que é possível ter e se é possível se não é se não é pronto para saber a tua opinião e ver em relação a isso isso é verdade outra coisa que é verdade é por exemplo isto é malta que me conhece eu na minha live eu não falo de nenhum streamer a única altura que eu falo de um streamer é imagina estou na live de repente vejo a malta a falar bem de x streamers eu chego e pergunto e digo a malta está aí no chat que conhece sabe a verdade quem é que é o vosso se calhar vai ver a malta que de certeza vai se recordar disto quem é que para vocês é o vosso top 5 streamers que mais assistem depois aí como é lógico tem de dizer 5 nomes 3 nomes 1 nome a malta por exemplo muita malta diz o teu do Diegoito o meu o meu por exemplo do Jota o Run Food Market o Gov e etc a maioria queridos conteúdo de FIFA e por não quando se fala desses assuntos fala-se pelo bem por exemplo jamais eu ia pegar numa streaminha e falar de quem quer que fosse tipo com uma eu já vi por exemplo noutros streamers de FIFA falarem do meu nome e às vezes eu só sei disso porque por acaso lá está tens razão em relação àquilo dos chats eu por acaso tenho evitado isso ao máximo foi uma das conversas que eu tive do Gonçalo que tu falou foi que tu estavas a falar e bem ou seja apenas tenho de dizer boa chat e acabou e se tiver que falar com alguém fala por sussurro para não encomendar o streamer e não ficar tipo holofoto de stream estás a ver isso eu concordo plenamente contigo e tenho feito isso a partir de agora e agora recentemente não tenho visto muitos streamers mas as que eu vejo só costumo ver não falo muito às vezes há uma ou outra que falo como é lógico e as que eu falo também não falo muito mas às vezes se acontecer posso vir a falar como é lógico e lá está e é essa questão agora lá está eu também não acho correto acho eu porque eu não falo nenhum streamer na minha live sem ser da maneira que eu disse já vi outros streamers a falarem mal de mim e eu só sei porque lá está também tenho moderadores também tenho VIPs meus cheios meus que acompanham o meu conteúdo que acompanham o vosso então eles vídeos e essas experiências depois chegam-me como é lógico e depois eu vejo é pá realmente porque é que estão a falar de mim e não estão a falar de outra pessoa por exemplo porque é que estão a falar de mim sendo que eu não falo dessas pessoas a menos quando perguntam olha o top 5 streamers e depois a malta dá 3 4 5 nomes o nome mas a malta que só vê um streamer não é uma B2 3 4 5 ou mais e aí falo bem porque de facto são streamers que a malta diz que são os favoritos de facto estão a fazer um grande a trabalho tem que ser acho que isso aí concordas de certeza e outra coisa não sei quanto tempo que me falta mais falar mas também não tenho assim muito mais a dizer o que eu te posso dizer é que é verdade tudo o que o Diogo disse até agora é verdade discordo também de uma coisa que tu disseste que foi claramente estou arrependido daquilo que eu disse estás a dizer se calhar só estou arrependido das consequências que tive isso é completamente falso lá está é impossível vocês terem acesso às conversas que eu tenho com o meu pai com a minha mãe com o meu irmão etc que são pessoas mais chegadas e sabem do que eu falei e sabem do que eu não falei mesmo poucas pessoas é que sabem disso que eu estou a falar pessoas que eu tenho mesmo 100% de confiança tipo o meu pai minha mãe meu irmão caso mesmo extremos e lá está essa questão dos chatos que eu falei até com o Gonçalo e que tu referiste é inteiramente verdade pá tirando disto que eu quero dizer e que eu quero defender a minha parte tudo o que foi dito no caso do Diogo que eu queria o conteúdo que está aqui comigo é 100% de verdade tenho que admitir lá está é o que eu digo sempre fui assim dou a cara por tudo se for verdade quem sou para mentir vou dizer a verdade a malta conhece-me agora também acho que não é justo acho que não é justo falarem de mim noutros streams sem mais nem menos porque eu soube falarem mal de mim sem sequer isto acontecer bem antes e sendo que eu não falo de nenhum streamer apenas falo quando é tipo dos top 5 a malta que vê os meus streams verdadeiramente sabe o que eu estou a falar e mesmo a malta nova e a malta que já é mais antiga se acompanhar bem os meus streams sabe que eu não falo de streamer nenhum basicamente a menos tem algum motivo para fazer isso antes eu fazia muito aquilo de falar nos chat e dava muita atenção não fazia sentido nenhum porque depois a atenção ficava muito para mim e desaparecia para o streamer isso é mau concordo contigo e com o Gonçalo quando as pessoas vêm falar comigo tenho feito muito menos isso e acho que vou mesmo deixar de fazer já tenho deixado de fazer alguns temas agora eu também não concordo o que estávamos a dizer da questão de ficar afetado não pelas atitudes mas sim pelas consequências que isto está a ter não estou a afetar claramente é Miguel acabou o teu tempo desculpa é isso não me faz a dizer estiveste aí quase um minuto extra que eu dei daquela vez que eu te interrompi bem vou então retomar aqui alguns assuntos ok pelo que tu estavas a dizer está aqui o Gonçalo espera aí deixa-me deixa-me acho que eu vou falar ok boa noite boa noite tudo bem estás um bocado baixo aumenta aí um bocadinho mas boa noite eu estou no telemóvel boa noite vou aumentar aqui um bocadinho bem olha espera aí deixa-me só dar aqui os meus 5 minutos e a seguir tens os teus 5 minutos pode ser? que é para eu não perder o raciocínio eu preferia eu preferia falar Jânio que se fosse possível então força tens aí os teus 5 minutos até às 59 e meia eu não estou em casa bora 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 antes de mais boa noite boa noite Miguel é assim tu sabes que nós falámos várias vezes em privado sim e sabes também que essas conversas aconteceram sempre porque tu sabias que nós tínhamos prints de coisas graves a teu respeito como tu em grupos que tens como tu em grupos que tens fazeres comparações de visualizações que tinhas na stream na tua stream relativamente às streams dos outros não só do Diaguito Diogo Esteves como também quando a própria seleção nacional estava a jogar tu a comparar-te com os números que a seleção nacional estava a ter a jogar chegaste a fazer isso também com o Togo 810 portanto isto não é só não toca só aos criadores de Contiú de FIFA isto toca a toda a comunidade de FIFA porque tu dizias coisas e disseste coisas muito graves que tu sabes que me fizeram chegar bastantes delas e eu por respeito à comunidade nunca nunca as partilhei agora eu estou eu estou a entrar nesta chamada por uma razão eu estou farto de ser atacada e que as pessoas pensam que quando eu te mando tu sabes que eu já te mandei em diretas na minha stream nunca falei do teu nome quando eu o faço é porque eu sofri e já mandaram também eu sofri tudo isso na pele e tu sabes o último telefonema que nós tivemos foi um telefonema de mais de uma hora em que eu terminei a chamada a dizer eu vou desculpar pela quarta vez correto foi a quarta vez que me fiz e eu disse eu vou desculpar desta quarta vez e eu depois desta eu nunca mais te vou conseguir desculpar e disse-te até se tu mudares de atitude Miguel nós até podemos ser grandes amigos não sei se te recordas destas palavras que eu te disse é verdade é verdade é verdade como tu fizeste por exemplo com antigos modos meus que por exemplo estavam banidos e ficou tudo conversado e agora por exemplo vivos ao modos e dás-te super bem Miguel eu a malta que está no teu chat e que me ataca porque eu sou isto e sou aquilo eu não me interessa por isso eu nem estou nesta chamada para isso eu estou nesta chamada porque realmente tu fizeste coisas muito graves e eu há bocado tu estavas a falar e a desculpar-te e eu estava a tentar intervir tu não estavas a ler o chat pelos vistos mas eu estava a dizer por favor Miguel conta tudo o que fizeste desde o passado já que estás a assumir já que estás a ter essa coragem de assumir porque também não tinhas grande remédio não é? portanto assumo tudo aquilo que fizeste que ias para a minha live quando eu tinha 10 pessoas a ver tu não tens noção o que eu sofria com essa merda eu tinha 10 pessoas a ver e tu ias falar por sussurro às 10 pessoas que eu tinha na minha stream a pedir pay para a tua live isto destrói qualquer gajo e põe-te na minha situação tu há 2 anos atrás dizias-me eu já tenho 21 anos tu agora dizes eu já tenho 23 daqui a 2 anos vais estar a dizer eu já tenho 25 entendes e para o que é duro para mim eu até consegui dar a volta à questão e o meu canal acabou por crescer mas imagina quantos se calhar não ficaram por essas visualizações ou desistiram porque se sentiram mandados abaixo tu ias para a minha live pedir aos teus modos que estavas em discord para resgatarem circos para me fazerem nenhum palhaço para me picarem tu sabes que isto é verdade correto Miguel? sim, correto mas deixa-me agora dizer uma coisa não é que vocês estão a falar parece que estão a tirar todo o mérito do crescimento que eu tive até agora Miguel, desculpa desculpa interromper aqui já não estamos aqui calma, calma, calma Miguel não estamos aqui a meter em causa a forma como tu cresceste ou não, ok? e quando tiveres os teus 5 minutos podes explicar e ter todo o tempo de antena para fazer isso para as continuas por favor Miguel, eu na chamada disse tu mesmo que tu tinhas medido que até o Diaguio também te disse isso na chamada que estiveste com ele todo o grime todo o esforço que tu fazes é de valor claro que é de valor e ninguém te está a tirar isso agora como tu chegaste lá ao início é que o facto e eu não estou a tirar mérito e tu continua com o teu trabalho tu com o teu eu com o meu eu com a minha vida tu com a tua entende? agora o que tu me fizeste passar a mim e antes do Diogo Esteves falar-te naquela stream que até foi para o YouTube e blá 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 eu uma vez tinha-me passado contigo na minha live não sei se lembras disso eu tinha tipo 20, 30 pessoas a ver eu tinha medo tu tinhas boi da gente a ver pá eu vou voltar a fazer frente a este gajo e de repente estou lixado mas eu fiz e tu lembras-te disso correto? é verdade é verdade eu não vou mentir eu tive essa coragem e depois eu nem sequer conheci ao Esteves quando o Esteves falou disso na live dele tu não tens noção a lufada de ar fresco foi para mim perceber que alguém tinha percebido aquilo que eu estava a sentir entende? e de resto é isto Miguel e agora esta questão que saiu que saiu hoje ou ontem não sei quando é que saiu só vem revelar um bocadinho mais eu estava a dizer há bocado no chat é a quinta vez que tu me estás a dizer vou-te dizer desculpa mas vou ter que cortar acabou os 5 minutos agora vou falar eu não está aí mais ninguém depois volta ao Miguel e depois volta a ti eu não preciso dizer mais nada exatamente é o que é quero colocar já aqui em primeiro lugar Miguel tu como trabalhador no sentido de executar no sentido de trabalhar bem ou mal ninguém pode apontar o dedo foi várias vezes que eu comentei com o Diego pá já realmente o gajo faz merda um gajo fala ali o pessoal vê mas mesmo assim o gajo não desiste tiveste finais de FIFA muito penebrosos ok? muito mesmo e voltaste sempre e tal parabéns por isso ok? bom grinder bom grinder o problema é o resto ok? o problema é o resto por isso no que estavas a dizer em relação a isso ninguém aqui está a meter em causa ok? nada disso o que disseste basicamente nos teus 5 minutos zero agregou aos assuntos em questão aos assuntos que eu coloquei ao assunto deste ao maior assunto deste expose que é o racismo etc por isso pá continuo sem entender realmente o que é que tu estás a querer explicar continuo a achar naquela aquele arrependimento falso de que estás arrependido mais por ter sido apanhado do que do que por do que por do que por teres e tu que disseste ok? continuas sempre muito muito repetitivo ok? lá está eu não tinha referido porque acabou o meu tempo mas o Fraser acabou por referir as comparações de visualizações tu com mais 50 60 pessoas que metias a tua live ao lado da minha e dizias moscas dizem ele onde é que eles andam hashtag moscas e blá 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 a comparar com o Diaguito comparaste-te comigo com o Diaguito me testa a live do Diaguito com a minha live o pessoal dos teus modos ainda diziam assim tu estás a gozar mas ele está a jogar e tem quase as mesmas pessoas do que tu porque ambos sabemos que o nosso forte é a Ebra Ipex e é isso que dá mais visualizações comparaste-te ao Tuga um gajo que sempre te ajudou sempre sempre te ajudou ok? com raids com shoutouts etc o Tuga é um gajo realmente pá impecável costou-me ver isso costou-me mais ver ainda fizeste isso com o canal da Advancic e isso é realmente uma coisa deplorável porque é a nossa seleção as nossas cores o nosso país que está ali a ser representado e são todos os teus colegas de trabalho nunca falámos mal de ti Miguel falámos sempre a verdade alguma vez dissemos alguma mentira sobre ti eu Diaguito Frois etc podes responder é assim daquilo que eu sei não vamos lá ver a pergunta é simples alguma vez dissemos alguma mentira sobre ti em live ou fora de live alguma vez recentemente não e mesmo lá está recentemente eu vou-te perguntar então o que não é recentemente o que é explica agora e diz-me então por favor agora não me consigo lembrar porque lá está então não há então não há Miguel então não há ok pronto passando à frente com licença eu não estou a fazer isto por hype malta ok eu não preciso eu vou-vos dar agora aqui um pouco mais de mim eu já tive entre Diaguito Conde Frois etc e toda essa malta tirando de Govi etc que são criadores de conteúdo e que jogam bem ainda são gajos incríveis parabéns a todos pelo trabalho eu já estive no topo e o Diaguito já não esteve no topo o Diaguito já esteve no topo e eu não estive no topo e tu também ok andamos sempre aqui eu não sei com quem é que vou calma pera pera eu não estou aqui a competir com ninguém eu estou aqui a competir comigo próprio para ser um melhor ser do que eu fui ontem para me conseguir bater a mim eu acredito que estou muito bem com as views que eu tenho meu muito bem e eu estou sabes muito bem com três parcerias ativas obviamente que nem toda a gente quer isso tirando aquela core community que está ali a apoiar independentemente do que eu estiver a fazer lá está as views vão decrescer porque o pessoal quer ver aquele conteúdo da ação e se há alguém a oferecer esse conteúdo é normal o pessoal rodar daqui para ali daqui para cá isso é completamente normal por isso isto aqui não é por hype não é por eu ser melhor porque tu és pior é apenas um dever cívico porque o pessoal depois de vários eventos nunca conseguiu entender realmente quais eram as provas e achavam que eram ataques pessoais à tua pessoa alguma vez isto foi um ataque pessoal ou foi sempre uma exposição de eventos que aconteceram da tua parte peraí como assim como assim alguma vez tu sentiste que isto era um ataque super pessoal ou que era apenas nós a dizermos a verdade dos erros que tu cometeste não muito mais a última parte a dizer a verdade dos erros que eu cometi e eu estou aqui então estás-me a dar razão nesta minha ultrança claro 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 sim o meu tempo acabou Miguel tens 5 minutos até às 10 e 9 e alguns segundos bora o que quero dizer assim de curioso é por exemplo pegando nisso de haver inúmeros streams tanto imagina tanto tua como de Aguita etc mesmo antes disto acontecer para simplesmente falarem de mim quando eu não falo de nenhum streamer e perguntar ok todos os erros que eu fiz mas havia ali uma boa altura que eu estava a fazer minha cena no meu canto e simplesmente era sempre o meu nome tipo porque o meu nome e porque não o de outro nome era sempre o meu nome e não vale a pena havia lá a altura em que desculpa eu vou ter que interromper e vais ter tempo extra Miguel desculpa mesmo mas tipo eu estou a ver modos eu respeito o teu tempo mas pronto ok não 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 é porque isto é uma coisa que não está a acontecer no meu chat porque eu não permito ok eu não permito nenhum mod aqui ou pessoas não sei depois pode podes ver mas estão a ser timeouts e bandos aqui a tortilha direito mas tipo há modos teus a dizer cala-te Diogo e isto e aquilo what man porque é que essa pessoa não pode simplesmente dizer as coisas de um jeito civilizado como temos estado aqui ambos a discutir e a debater porque é porque tem um modo teu ainda a ter esse tipo de atitudes vips teus etc etc eu estou a interromper só por causa disto ok porque se fosse do meu lado eu não me importaria que ele interrompesse o meu chat tem neste momento quase mais mensagens apagadas e banidas do que o pessoal a falar é só isto ok podes continuar tens mais um ou dois ou três minutos podes falar o que tu quiseres completamente à vontade em relação a isso tenho que dar como é lógico destaque porque não faz sentido nenhum quer modo meu quer VIP meu quer ser meu ir a tu stream ou quem quer seja imagina tendo completamente de acordo ou tanto contra o que tu estás a dizer chegar lá e disparar disparar coisas mas não faz sentido lá está é algo como é lógico perdão meus modos meus vips eu tenho que ter controle mas lá está eu não estou na casa deles eu não estou no telemóvel deles eu não estou tipo na sala deles no quarto deles ou onde eles possam estar eu não sou o pai deles no sentido de tirar o telemóvel na mão e não escrever aquilo eu não consigo controlar isso como é lógico se eu tivesse controlado tudo é impossível ninguém consegue controlar tudo por isso é que depois na vida por exemplo temos contabilistas temos advogados temos x pessoas temos família temos etc ou seja no meu caso tenho mods tenho subs tenho vips eu controlo por exemplo o chat do trade o chat pessoas por exemplo que fazem layouts tem um modo meu desde o início que ele é que tem feito um trabalho excepcional a nível de layouts que eu tenho na stream etc tudo feito por ele a malta lá está não sabe as horas o tempo que ele perde a editar e fazer isso é um pilar ele e não só muita malta é um pilar mas o que é que isto tem a ver desculpem lá o que é que isto tem a ver com os assuntos mas o mútuo não diz que o mútuo não está a ouvir o que é que isto tem a ver desculpem lá não estou atendendo ao teu chat e a malta que está aí a dizer claramente vou tirar o meu mútuo ocuparem exatamente com isso o Diogo tem claramente razão e não faz sentido nenhum tendo ele razão ou não ou acharem que eu tenho razão que o Diogo tem razão etc ir ao chat do Diogo ou ao chat do outro stream começar a picar ou ele ou a malta que está lá isso não faz sentido nenhum agora também não pode desculpar por isso porque lá está eu não estou no quarto deles não estou a contar mal deles não sou o pai deles não consigo tirar as cenas não consigo fazer muito em relação a isso segundo é pá e último lá está eu concordo plenamente e com 100% do que foi dito tipo por ti por Gonçalo pelo Gonçalo como é lógico do que houve o que não houve faz todo o sentido lá está o que é verdade eu venho aqui e digo que é verdade o que é mentira venho aqui e digo que é mentira só não curti foi uma pequena coisa mas isto lá está muito pouco fomos a comparar por exemplo o que eu te interrompi que tu me interrompeste acho que isso é notório mas lá está pode-se não estar de acordo pronto já não posso fazer nada não posso fazer nada mas a verdade é que eu te interrompi também mas foi muito menos por exemplo tu começavas a falar eu interrompi uma ou duas vezes deixava falar e depois no início começava a falar e tu já não estava já estava a falar por cima e ou seja por exemplo se eu tivesse esse comportamento com o meu pai o pai estava lixado literalmente o meu pai e a minha mãe ou o meu irmão estava lixado porque lá está não faz sentido nenhum e foram ensinaram-me deveres e educação de certa maneira pronto se for preciso o meu pai e a minha mãe metem-me logo na linha logo na linha com razão como vocês o estão a fazer no caso das provas etc que eu estou aqui a dar a razão e que é verdade pronto posso dizer que não tenho assim muito mais a dizer e peço que daqui para a frente está aqui a palavra nunca mais irá acontecer nada disto se tiver algum problema com algum de vocês o certo acho que é sem dúvida não sei se concordas aí ter contigo falar contigo e tentar esclarecer tudo ou seja se eu de facto não fizer mais nada e é o que vai acontecer continuar na minha tipo o apoio que a malta tem e que me dá continuar a fazer as minhas cenas pá e continuar a ver por exemplo o tio ou o Diego ou etc constantemente a falar em mim na stream e depois ter olha modos ou sabes mesmo olha estão a falar aqui na stream 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 e depois sendo que eu não falo de um streamer na minha live a não ser que seja a pergunta do top 5 de streamers mais viz no canal a malta que tivesse o meu canal sabe disso pá e não assim que eu me lembro mano com todo o respeito não tenho assim muito mais nada a dizer o que foi dito por vós se divertir por Gonçalo pá é 100% certo tenho de dar a cara pedi-lhe uma vez mais desculpa em nome dos meus modos e dos vips que estão aí à tua live ou outras lives pá que têm comentários completamente absurdos já disse aí a malta aí no chat para pararem com isso o que é desrespeitar o Diogo desrespeitar a Minx desrespeitar o nosso trabalho e pá isso é completamente absurdo pá e daqui para a frente passividade com todos tanto com o Diogo como com o Diaguito como com o Gonçalo como com qualquer criador de conteúdo todos os criadores de conteúdo também estão a assistir a stream pá o que eu quero é bem para vocês pá estamos numa fase de vida bastante complicada a inflação completamente absurda e toda a gente está está uma fase toda a gente não mas é muito difícil o que é que a inflação tem a ver com isto meu pelo amor de Deus estamos a falar de outras coisas pá pela mãe pelo pai pelo filho pela família pelos amigos mais próximos e pá e desejo o maior sucesso para todos na criação de conteúdo toda a malta em todas as áreas profissionais pá e a toda a malta que me acompanha e que me está a acompanhar agora pá muito obrigado a todos por tudo um grande abraço a todos e não tenho muito mais eu não consigo parar de me rir desculpa ok obrigado Miguel temos aqui o Mata Patos que não tem nada a ver contigo nem com a situação mas é homossexual assumido bem-vindo Mata partilhas e o Mata foi foi dar os seus dois cêntimos no teu chat sobre a situação e foi logo enchevalhado pelos teus modos e pelo pessoal do chat que os modos não controlaram a falar sobre a homossexualidade dele ou isto ou aquilo peraí porquê que fizeram isso isso não faz sentido porquê que fizeram isso deixa-me só falar primeiro só te quero dizer uma cena eu também fiquei um bocado triste não ser convidado para jogar futebol também joguei federado e duvido que hajam muitos gajos muito extremos na tweets que joguem melhor futebol do que eu no entanto a dificuldade o Pi apesar de ter tido o privilégio de ser o gajo a organizar isto tinha a maior dificuldade de todas em ter que escolher 23 pessoas dentro das milhares pessoas que ele conhecia ele tinha um trabalho super ingrato logo desde aí mano eu não te conheço de lado nenhum não tenho nada contra ti é só uma opinião de um gajo de fora eu dei a minha opinião ontem na live sobre isto na minha live o Diogo estava lá ele pode comprovar portanto foi só um momento triste da tua parte toda esta situação é lamentável e tu como um influencer devias ter vergonha das opiniões que dás agora pelo que eu percebo aparece aqui outros criadores de conteúdos a demonstrar a quantidade de coisas que tu disseste off stream e todas as problemáticas que querias com a tua comunidade à volta de outros streamers devias ter sinceramente vergonha percebes porque isso é só ridículo e é muito mal da tua parte de fazer isso atenção eu não te conheço de lado nenhum bro isto é a análise de uma pessoa que não te conhece de lado nenhum entendes pronto e depois um gajo vai ao teu chat opinar sobre qualquer coisa e tem um chat inteiro a dizer se eu chupa pilas e o caralho vou-te dizer uma coisa eu assumi-me como homossexual na minha vida como streamers sabes porquê para ajudar outras pessoas não foi para dizer e para me vanguardar que sou homossexual eu nunca precisei na minha vida de me aprovar como homossexual percebes portanto quando tiverem problemas e querem gozar comigo eu sou homossexual nas streams pá quando virem na rua venham comigo e falem isso não vamos entrar por aí a gente dá um abraço não é isso paga o café paga o café esse pessoal só isso deixa só acabar para beber um café para beber um café obviamente então não era para mais nada e depois é assim quando tu dizes que não tens culpa nenhuma que dos teus moderadores não conseguem moderar um chat nem nada Maricê é vergonhoso de dizer isso bro os meus moderadores são escolhidos a dedo os meus moderadores sabem como é que eu sou os meus moderadores têm que moderar o canal à minha maneira percebes o teu chat o teu chat o teu chat é o reflexo de tu o chat é o reflexo do streamer percebes portanto não digas que não tens culpa que tens toda a culpa é verdade é verdade isso é muito verdade o meu chat é moderado à minha imagem o clique que eu sei no rato é o meu clique não é o deles não é o deles atenção mano eu nasci num bairro passei fome eu nasci num bairro passei fome eu nasci num bairro 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 que tens amigos não sei o que que tiveste passadas dificuldades mano eu nasci num bairro se calhar pior do que o teu passei fome eu passei 10 vezes pior do que o teu estás a perceber e é assim põe isto na tua cabeça Miguel e este é o maior conselho que eu te posso dar bro e é mesmo um conselho de um gajo que quero o melhor para ti estás a ver porque apesar de tudo eu não estou aqui para para te queimar ou quer que seja só estou revoltado pelas merdas que aconteceram há bocado que é percebe uma coisa não se tem momentos tristes na puta da vida bro quando ser racista mano ou és ou não és racista mano não se brinca com o racismo bro e a cena que me fez vir aqui foi eu todos os dias luto na minha stream por outras pessoas que sofrem de preconceito percebes e eu todos os dias sofro com preconceito na minha stream e tem um gajo como tu que tem uma comunidade que dizes que cresceste tens todo o mérito pá não me interessa eu não te conheço mas depois és racista off stream e depois dizes que é brincar mas não se tem momentos tristes sobre o racismo ou não preconceito percebes e modera a merda desse chat bro atenção outro conselho que eu te posso dar o facto do teu chat estar a ser racista e os moderadores não estarem a fazer nada se redão um reporte à tua stream o teu trabalho pode ficar em causa percebes é outro conselho que eu te dou mete esse pessoal todo na linha e toma conta do teu chat e os teus moderadores já deu mate já temos que ter justos com o tempo e pronto olá Tiago um abraço um abraço Miguel pela tua participação um abraço não deixa só responder ele pode responder eu vou responder eu vou responder a tua malta pode estar aí então vá 5 minutos até às 20 vá em relação ao pá no caso pegaste no ponto da homossexualidade pronto tu és assumido eu acho que é completamente vergonhoso alguma vez tipo a malta ser contra isso toda a gente tem o direito de ser como quer ser ninguém tem nada a ver com a vida das pessoas toda a gente vai apoiar toda a gente da maneira que é porque somos todos diferentes e não faz sentido é completamente absurdo infelizmente é super mal tu tens que lidar com isso todos os dias isso é mesmo triste tu por exemplo tenho aí colegas por exemplo que estão aí no chat inclusive a malta aí no chat que jogou comigo à bola por exemplo sabendo da história que eu tenho sabendo tipo todos os anos que eu tive pá chamar-me racista é tipo minimamente absurdo de todas as ajudas que eu já fiz do meu pai a minha mãe o meu irmão sempre falo bem com essa malta inclusive o que eu disse foi que não tinha vindo num bairro social aliás eu até a idade que eu tenho já experianciei coisas financeiramente e não só muita malta não experianciei portanto isso eu tenho que ficar extremamente agradecido mas já viajei a vários países já morei inclusive numa casa como China já tive tipo tudo o que se calhar uma criança sonha e lá está tu tens ouvido que eu cresci num bairro social completamente absurdo que eu não disse isso o que eu disse foi que eu jogué a bola no último ano de júnior numa equipa que se chama-se Zamo Jalense o bairro se chama-se Zamo Jal que é localizado em Louros há um que é na margem sul em Cisimbra mas há o Zamo Jal que é em Louros e quem sabe o que eu estou a falar sabe a frente do que eu estou a falar é um bairro social onde há infelizmente pobreza extrema eu próprio joguei lá naquele ano e deu mesmo para perceber uma realidade que eu desconhecia completamente e que conheci naquela altura jogava com 17 anos 18 anos foi uma altura que eu que eu tive de fazer uma transição do futebol de juvenis para júnior naquela altura já era o júnior segundo ano e estive nesse barco social e sei o que é que os meus colegas tinham que fazer para dar comida à mesa quantas vezes é que entrava as mães e os pais tipo desses meus colegas para o campo de futebol a dizer filho perder o trabalho filho perder o trabalho tipo realidades que eu não fazia ideia que existiam ou seja e há ali muita malta inclusive amigos meus que eu me costumarei não só que não fazem ideia que não faziam ideia tipo o que é que se passa na vida dessas pessoas tipo passam tipo dificuldades mas tipo extremas nem sequer vale a pena dificuldades essas que eu volto a dizer que nunca passei e espero nunca um dia passar uma vez mais dizer que é claramente mentira dizer que eu nasci num bairro social nunca nasci e nem nunca por acaso nunca vivi também nenhum bairro social e como é lógico há melhores pessoas que infelizmente vivem pior que eu e do que nós e eu lá está dou graças a Deus todos os dias do ensinamento que tive todos os meus pais continuam a experienciar comigo que já experienciaram amigos chegados streamers família sobre a relação a isso que lá está eu tenho tudo na vida ou seja eu tenho comer em casa tenho uma casa tenho amigos tenho família os meus pais profissionam-me coisas incríveis se eu estiver doente o meu pai e a minha mãe são logo as primeiras pessoas tipo vão em relação a mim se for preciso ter que ir ao médico e tratar do que fosse preciso por exemplo são pessoas que se for preciso não dormem durante a noite ou dormem menos horas para ajudar o filho ou ajudar quando digo o filho e os filhos no caso não estou não vou falar desculpa lá eu já ouvi isso vou bazar vou bazar vou bazar abraço abraço até já abraço abraço Miguel bom trabalho tchau Diogo abraço uma vez mais continua continua pronto com o que concluir com o mata-pata sem mata-pata não sei se agora está ouvindo neste momento era importante e é importante aquilo que a gente tenha ouvido mas pronto vou agora falar com quem está lá está aquela típica expressão é real só faz falta quem está é o que é isto para dizer que em relação ao que eu estava a falar dos meus moderadores o que eu estava a falar não era ou seja não era ter controle sobre os meus moderadores no chat o que eu estava a falar era eu não consigo é por exemplo ter controle com moderadores ou certos meus que por exemplo vão a outros streams e dizem certas coisas imagina vamos supor são duas da manhã uma e meia da manhã eu por normalmente essas horas já estou a dormir porque eu acordo bem cedo para ir ao ginásio vou ao ginásio todos os dias inclusive vou à manhã outra vez é algo que é fundamental na minha vida meu pai e minha mãe se trabalham desde quase há mais de 30 anos na nutrição é algo que eu sempre tive implícito na minha vida desde pequeno ou seja comer bem fazer exercício às vezes faço mais às vezes faço menos mas ter esse mindset certo ou seja vamos supor é meia noite vou dormir 11 e tal da noite é uma e meia da manhã tens um modo meu é um vídeo meu é um sub meu vai até um stream é outro stream para dizer tipo coisas completamente absurdas que eu concordo contigo não tem que ser ditas eu como é lógico eu não posso controlar isso então eu estou a dormir estou a continuar a minha vida e tenho os meus deveres como toda a gente tem para fazer tenho que manter bem a nível de saúde tenho coisas para fazer tenho stream para fazer etc etc eu como é lógico eu estava a falar nesse sentido eu não posso ter controle sobre o que as pessoas estão a dizer que não estão a fazer muito que eu digam parem que não podem fazer isso etc etc estão a ser infantis e estão a voltar ao respeito as pessoas estão a trabalhar que é completamente absurdo agora sim concordo tenho que ter controle em relação aos meus modos em relação aos meus modos recentemente removi muitos modos que eu tinha no meu canal e acrescentei também alguns modos no meu canal muito em relação a isso e muito também pela inatividade de uns e a inatividade dos outros então tinha isso tinha que ser fake e a malta acompanhar as minhas stream para quem não sabe sabe agora e como é lógico claro que eu tenho que ter todo o controle sobre os meus modos na minha stream e na stream dos outros porque lá está só que escolho os modos e os modos têm que ter um bom funcionamento do mesmo lá está peço-lhe-me desculpa uma vez mais eu não estava atento ao chat eu mostrei tipo as imagens estava com o chat parado e realmente acho que houve mesmo modos que insultaram ou tiveram a falar muito mal para ele isso é completamente absurdo não fazia ideia isso é completamente absurdo eu só soube agora quando ele me disse nunca vi acho que vi no máximo uma, duas, três vezes a stream dele lá está ele que não o conhece ele devia estar a controlar como eu estou a controlar o tempo também ele foi 100% honesto também que gostei da versão dele e é verdade e para concluir lá está se tiver algum mod que tem que ver que não pode ser mod é falar com ele ver o que se passou ou não volta a repetir ou então não deve ser a segunda oportunidade simplesmente tira o mod e acabou deixa de ser meu mod porque não pode ter sete dos comportamentos ele tem que ter bom comportamento na stream e fora da stream e com os outros e eu concordo contigo e o Automate Bates tem que ter esse controlo agora por exemplo como eu estava a dizer são duas da manhã já estou a dormir há duas horas ou três porque eu te acordo super cedo sete e sete da manhã para ir para o ginásio e depois treinar e faço isso segunda a sexta porque lá está tenho pais meus da nutrição tenho que estar super bem alimentado gosto de treinar também e pelo menos eu sinto muito mais energia no dia a dia sempre estou a treinar é um facto e lá está o que eu posso dizer é mesmo isso tenho que se calhar ainda ter um controle maior não me sei ok então eu tenho que ler o que é que ele disse ou seja o que eu quero dizer é vou dar um tempinho que eu lejo que já passaram dois minutos do tempo ok então vamos lá seleção dos 23 convites muita gente ficou de fora ok porque é que o Rico não foi o Rico foi operado a vesícula o Rico sem dúvida estaria lá vocês já se perguntaram por acaso se houve pessoal que achou que estava no direito de pedir um cachê para ir ao evento não houve cachê pelo menos para mim e até onde eu sei para todos isto é só para que fique claro muita gente boa ficou de fora muita gente boa foi quem foi representou bem não faria diferente ok se eu não fosse ia estar cá a trouxer ponto ok porque é que o Rodrigo não foi o homem é craque de futsal eu não quero arriscar de campeão europeu não ou isso é só de FIFA não o Rodrigo é só para não espera aí não tenho vontade de privar contigo Miguel ok és uma pessoa que já feriu muita gente que eu tenho carinho és uma pessoa que já me tentou ferir várias vezes não tenho realmente vontade de privar contigo ok não de todo falas de streamas no teu canal claro quando falamos de ti pelos teus erros logo não estamos a falar de ti à toa tu vens falar em consequência disso mas não digas que não falas porque falas ok outra coisa tu teres amigos negros ou chineses ou asiáticos ou americanos ou indígenas ou o que for isso não faz de ti não ser racista Miguel ok caso contrário imagina tu conviveres com pessoas de outras etnias e raças não fazes ti realmente imune ao racismo porque senão Portugal não havia racistas porque todos nos cruzamos com uma pessoa de outra raça ou etnia diariamente todos temos alguém de outra raça ou etnia no trabalho todos temos alguém de outra raça ou etnia ou cultura na escola todo o lado entendes então isso tu podes estar aí a dar essa justificação mas isso realmente não invalida o facto de tu o seres ou pelo menos eu acho que tu és obviamente eu não controlo a tua mente ok mas eu vou-me regendo pelo que tu vais dizendo certo ok inflação estamos a falar de que inflação pá que inflação é que estamos a falar a inflação diarreia mental que tu andas a dizer meu fogo é pá vamos tentar restringir-nos apenas ao que estamos a falar os casos de de que tu tens feito contra as pessoas dá um ano e meio para cá o caso de racismo xenofobia etc etc ok vamos tentar manter-nos aqui no subject o Godstava aí a dizer que o China quer vir fazer declarações trondosas o quê? porque o único comentário que eu vi do China em relação ao Mundial foi num chat público da Twitch a dizer que são todos grandes bonecos e porquê que estão lá e não sei o quê e não sei o que mais por isso China está dado o recado falas do que é que a tua família é para ti que já tiveste casa com piscina etc bro eu fui do luxo ao lixo e do lixo ao luxo ok eu já tive muito bem na minha vida o meu pai foi uma pessoa com muito dinheiro mas o que é que isso tem a ver com a Twitch? Primeiro eu não exponho nada da minha vida pessoal na Twitch ok isso é uma opção minha que me salvaguarda de coisas que eu não tenho não sei que controle é que eu teria estás a ver? ninguém conhece os meus filhos estás a ver? porque eu não sei se alguém os atacar o que é que eu sou capaz de fazer é basicamente isso nada contra quem o faz cada um lida da forma que sabe como é que acabas a falar sobre o que a tua família faz por ti e o que tu fazes por ti Miguel? o que é que tu fazes por ti estás a ver? é isso que eu quero ouvir não é o que a tua família faz por ti eu não quero saber se a tua família tem dinheiro nem se quer saber se tu tens dinheiro mas aqui a questão és tu não é a tua família não é os teus amigos não é o que tu viveste não é nada é as tuas ações e o que sai da tua boca e dos teus dedos entendes? como é que a carreira e o horário laboral dos teus pais tem a ver alguma coisa com este assunto todo? claro que não e em relação aos teus mods eu vou-te dar um exemplo eu vou-te dar um exemplo que é o seguinte o Ginordias foi mod no meu canal porque era um gajo mesmo muito chato intenso meu queria ser mod à força toda acho que o objetivo do gajo era ser mod em todos os canais da Twitch o que é que aconteceu? eu dei-lhe mod e o que é que aconteceu? o gajo continuou a cagar meu sempre a fazer merda até que eu lhe tirei o mod e num dia em que ele estava na live de outra pessoa a enchevalhar o Diaguido porque estava mais gordinho ou mais cheinho epá para mim isso acabou meu e então eu tenho barriga não se pode mostrar mamilos mas podes mostrar a barriga eu sou um gajo gordo tenho estrias meu eu tenho estrias sou gordo sou gordo tento mudar isso na minha vida diariamente mas não tenho capacidade sabes porquê? porque família e trabalho são prioridade estás a ver? não é ah e tal porque os meus pais e eu deito-me às 10 da noite e às 2 da manhã não posso não sei o quê o quê? os meus modos estão aí não me deixam mentir o pessoal sabe as olheiras quantas lives é que eu já fiz de óculos de sol quantas diretas meu hoje eu não fiz live de manhã porque não aguentei mesmo a direta porque tinha vindo de uma direta no dia anterior estás a entender? então é assim foca-te mais no que tu fazes no que tu és no que tu transpareces ok? porque é esse todo o nosso objetivo é transparecer conteúdo alegria felicidade energia e tudo mais entendes? então para mim isto é o que eu tenho a dizer agora epá tens mais 5 minutos para falar de inflação pronto não o que eu referi-me em relação à inflação é que a guerra da Ucrânia dispensa naturalmente a ficar todos mais caros de tudo ou seja o que é que está a crescer no país? está-se a receber o mesmo e as coisas estão a ficar cada vez mais caras ou seja está cada vez mais complicado de viver em Portugal eu estava a dizer que isso é em relação ao ponto que eu estava a falar no jogar a bola num bairro social por exemplo se para nós a vida é muito complicada imagina-se para esse tipo de pessoas é isso que eu queria chegar é isso que eu queria chegar segundo pronto tens a tua maneira de pensar e se eu te disser por causa da maneira que os meus pais têm de pensar por exemplo o exercício físico e a saúde eles me metem nesse primeiro segundo lugar no terceiro lugar e dão na minha cabeça dão a malta que ou seja ou o poica que os clientes que os meus pais têm ou o meu irmão lá está uma hoje tive essa conversa com o meu pai com o meu pai do género de ver tu nunca podes explorar o exercício físico a saúde tu se queres ter saúde quando tiveres 20 anos 30, 40, 50, 60 ou com muita malta que anda aí depois chega aos 50, 60, 70 anos e que infelizmente por descuido numa idade mais jovem é submetida a vários tratamentos a vários tipos de saúde que é normal e a vários tipos doenças que acontecem e aparecem nesse tipo de idade e muitas vezes há casos por exemplo de jogadores de futebol e não só pessoas de alto rendimento pessoas tipo super saudáveis também nos acontece tudo também há esses casos como é lógico infelizmente eu estava-me a referir em relação a isso por exemplo se eu fosse uma pessoa que não me alentasse bem ou se eu fosse uma pessoa que 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 não treinasse eu estava completamente linchado com o meu pai lá está esta é a maneira que ele tem de ver as coisas é a maneira que a minha mãe tem de ver as coisas por exemplo jamais eu jamais seria gordo eu jamais seria gordo no sentido de com os pais que eu tenho eles metem esse físico e a saúde em primeiro lugar segundo lugar tem que ser tem que ser imagina se tem que deixar alguma coisa para fazer não é a saúde não é a saúde e não é o treino isso é fundamental é isso que eu queria deixar bem claro o outro em relação à inflação era o que eu estava a dizer eu cheguei no futebol num bairro social que as pessoas passam extremamente dificuldades se nós temos muitas dificuldades imagina essas pessoas que as dificuldades têm e que estão a ter neste momento e vão ter amanhã era nesse sentido e nessa perspectiva que eu estava a dizer isso e nesse perspectiva da saúde pronto foi que tu disseste lá está cada um vive a sua vida eu respeito como é lógico tu se calhar fazes umas coisas e outras coisas e outras coisas metes a família e os amigos à frente se não me engano já não existe a questão da saúde por exemplo os meus pais são maneiras de viver são maneiras de ser faz parte do ADN dos meus pais faz parte do trabalho deles faz parte da educação que me deram faz parte de tudo e lá está eu também sou como tu não gosto muito de partilhar agora partilhei um bocado para dar mal a saber mas não gosto mesmo também quase nada de partilhar o meu pai apareceu uma vez no máximo no meu stream o meu irmão muito raramente também aparece na minha live apareceu uma vez este ano foi na minha é malta que sabe eu abri os meus rewards de Rancundo o único Rancundo que fiz este ano aí a malta gostou muito de ver o meu irmão e quero ver mais vezes isto é um debate malta em que estamos a abordar aqui os problemas também não o chatei por causa disso lógico a minha mãe também às vezes aparece por trás do stream para buscar utensílios e várias coisas tenho que buscar aqui atrás que eu tenho aqui gavetas com coisas importantes para trabalhar ainda só então lá estão muitas coisas a malta que está nesse rio sabe perfeitamente o que eu estou a dizer é verdade e o que eu quero dizer é basicamente isso não tenho assim muito mais a acrescentar e o que eu posso concluir é tive boa da mal tive tive um comentário racista tive mas por exemplo achas mesmo que eu ia chegar ao pé de uma pessoa por exemplo homossexual ou transgênero etc etc achas que eu ia chegar e ia falar mal da pessoa ou ia falar mal com não sei quem as pessoas são todas iguais triste é quem faz esse tipo de coisas aliás eu serviço uma pessoa eu serviço uma pessoa a ter esse tipo de comportamentos ao meu lado eu ir lá a falar e perguntar o que estás a fazer o que é que é isso deixa as pessoas em paz estão a viver a maneira delas as pessoas são livres de ser a maneira que são e ouvir dizer que eu sou racista e isto e aquilo é completamente absurdo no dia a dia quem me conhece isso é completamente absurdo quem está aí malta no chat foi o meu colega de futebol o que eu já fiz o que eu já dei para essa malta eu continuo a ajudar para o amor de Deus para o amor de Deus não faz sentido e lá está coisas menos verdades ou coisas que ficam a meio eu cheguei aqui e clarifico e coisas como tu mata paz o Gonçalo e não só tem dito aqui durante hoje e todas elas verdade porque é verdade estou aqui pronto eu para dizer que é verdade portanto não sei se me esqueci de alguma coisa acho que não se ias falar quero 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 tenho outros assuntos então vamos lá vamos continuar vocês todos sabem sempre me conheceram gordo eu já tive no meu máximo 118 quilos neste momento estou com 106 quilos e tu falas em problemas de saúde sabes que eu tenho um problema de saúde muito grave por acaso ainda não fui super diagnosticado estou borderline se não cuidar vou ser eu vou te mostrar ok uma vez mais não sabia não sabia sabes o que é que é isto quando estou a falar o que é que é isto deixa ver onde é que estás a mostrar desculpa vou mostrar na live sabes o que é que é isto deixa eu entrar deixa eu ver posso estar completamente enganado mas tem a ver com os diabetes exatamente é um leitor de glicemia ok isto foi algo que eu desenvolvi não por comer doces porque eu não sou um gajo de comer doces na verdade eu sou um gajo um Nokia 3310 boa boa sempre muito bom não é insulina malto eu estou a tomar para quem conhece se calhar algum gajo farmacêutico ou percebe de saúde se está agido ok se está agido e isto aqui é para o colesterol raso vastina e blá 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 ok o problema do meu colesterol e pressão isso vem muito do sal gorduras etc completamente culpa minha o que é que não é culpa minha a diabetes a diabetes não é completamente culpa minha e isto eu não sou diabética ainda estou borderline vieram nos exames quando eu cheguei a Portugal fiz tudo anyway isto só para te explicar que tu consegues ser diabético com o corpo que tu tens sabias? basta tu calma basta tu passares eu não te vou deixar falar senão vais continuar a falar por exemplo continuando o que eu estou a querer dizer é que se tu passares diariamente períodos de 12, 13, 14 horas sem comer e depois comes uma refeição abastada para compensar e se mete diabético num pescado de olhos ok e pergunta isso aos teus pais que trabalham na área de nutrição que eles devem saber muito bem anyway qualquer forma problemas de saúde estamos falados sobre isso isso é uma consequência do meu trabalho eu descuidei-me durante dois anos com isso e agora estou a pagar a fatura jamais serias gordo Miguel tu sabes o que é que é tiroide se tivesses fazias o que? se tiveres uma lesão gravíssima e não puderes mexer-te literalmente da cintura para baixo o que é que tu vais fazer à tua vida Miguel? eu sei que com nutrição e dieta dá para controlar muita coisa mas não dá para controlar tudo ok? estamos encerrados nesse assunto não gostas de partilhar coisas da tua vida disseste tu mas eu já sei tudo da tua vida pessoal profissões da tua família quantos irmãos é que tens pai, mãe, etc estate posso saber de quem de quem é como porque eu não sei nada teu ou quase nada teu não sabes nada meu porque eu não partilho ah ok eu não sabes nada meu e eu também não partilho eu estou a dizer a tu disseste agora é que não gostava para de interromper disseste não gostavas de partilhar as tuas coisas mas acabaste de partilhar tudo ou seja hipocrisia bateu lá em cima espera não ias fazer isso à frente de ninguém ou seja chegar à frente de um homossexual e realmente troçar a homossexualidade dele ou chegar ao pé de uma pessoa de outra raça e realmente fazer um comentário racista ou alguma coisa porque tens vergonha na cara Miguel e vamos lá vamos lá ser sinceros deves ter o que um metro e cento isso não é verdade isso não é verdade isso não é verdade Miguel isso não é verdade deixa eu perguntar-te uma coisa tu tinhas coragem de fazer o comentário é pera eu estou a fazer uma pergunta deixa-me tu tinhas coragem de chegar em frente tu não viste o Denzel mas ele é um gajo é rídeo é rídeo eu sei eu sei tu tinhas coragem de chegar ao pé dele e dizer isso? não nem ele nem ninguém porque é que eu queria fazer isso diz-me tu pronto é só isso que eu queria saber porque tens vergonha na cara não é dá para ver bem não anyway anyway é só isso que eu queria saber não conhece é que diz isso Denzel grande abraço grande abraço atenção mano eu estou a fazer isto eu estou a falar para de lá de me interromper eu estou a falar e estás a falar por cima de mim eu estou também a me interromper se eu não posso interromper curioso eu quando te interrompi tu não estás a falar por cima eu só parei em situações de urgência máxima ok eu estou agora aqui já vais ter os teus 5 minutos escreve o que tu está-te a vir à cabeça agora escreve carassas porque é isso que eu estou a fazer não quero falar mais nada não quero falar mais nada já ficou falado entende-se bora lá continuar quero ir dormir para amanhã treinar o que eu estou a dizer é Denzel isto é para ti meu irmão não foi direcionado a ti mas é para ti é para toda a comunidade negra é para toda a comunidade asiática é para toda a comunidade indígena é para todas as raças para todas as culturas nós somos seres humanos não temos raça não temos nada somos todos um todos temos sangue cá dentro e racismo é deplorável homofobia xenofobia é deplorável vamos respeitar as pessoas este é o verdadeiro motivo disto ok e isto aconteceu para metermos isto na cabeça da malta se aqui no meio o Miguel melhorou um pouquinho a mentalidade dele já foi uma vitória malta isto não é por vírus não é por mais nada ok é só isso que fique claro e entre nós obviamente realmente quem está nervoso és tu é claro Miguel a tua voz está a rachar tu engasgas as tantas às voltas é normal mas alguém confiante no que diz não tem esses problemas é certo ou não é claro que é certo eu não tenho estes problemas já estás a divagar imenso se fores a ver eu divagar queres que eu te diga sobre a inflação eu falei da inflação em relação a vocês juro que estão a subir e que o pessoal vai ficar todo na merda e sim mas eu falo de uma coisa e explico realmente a coisa maltinha se vocês têm uma casa um crédito de habitação ou estão a pensar a ter um crédito de habitação a vossa vida acabou de piorar muito porque a taxa de juros vai aumentar em 2023 de uma forma horrível não é? bem Miguel tens o que quiseres dizer estás à vontade porque lá está Miguel eu tenho aqui tu estás a falar eu estou a notar coisas e depois confronto essas coisas é assim que funciona um debate entende? então agora tu tens o teu tempo para tu falares ok e eu estou aqui para te ouvir e toda a gente aqui pá nestas últimas coisas posso ser o mais honesto possível pá eu já disse tudo o que tinha a dizer mano tu também de certeza já disse tudo o que tinhas a dizer pá já está a entrar numa fase mano em que concordo não me leves a mal eu tenho ainda a falar com os meus pais mano tenho que deitar a sete da manhã tenho que treinar pá já não quer falar mano sincero já disse tudo o que tinha para fazer falei contigo falei com o Matapatos falei com o Esteves dei aquela introdução gigantesca no início do stream pá não faz sentido nenhum continuarmos mano não me leves a mal pá eu também estou preciso de ir ali fazer uma série se der para terminar pá determina-nos isto vou só dar uma palavrinha antes de fechar mas é mesmo muito rápido ok e nem é mais sobre nem é mais sobre confrontos posso? posso desculpa ok pronto com isto eu só queria dizer Miguel espero mesmo que tenhamos conseguido tirar alguma coisa positiva daqui ok espero que aliás eu já disse eu não acredito que tu estejas arrependido mas eu espero mesmo que toda esta conversa tudo isto todos estes comentários milhares de pessoas passaram por aqui e eu realmente espero que te faça ver as coisas de uma forma diferente e quando vires uma pessoa de outra raça na rua olha para ela se for uma senhora diz que a senhora está linda hoje se for um rapaz diz que ele tem um sorriso bonito pá não sei estás a entender? eu não preciso saber o que tu fazes no dia-a-dia Miguel porque sabes qual é que foi o maior problema o maior problema é que tu transparecestes para nós apenas as coisas más que se calhar tu fazes no teu dia-a-dia entendes? e esse é que é o problema e é por isso que estamos aqui infelizmente estás a entender? se eu te disser que anteontem quando estava no ginásio estava uma senhora com dificuldades a passar e eu ajudei a passar vais acreditar ou não vais acreditar? eu acredito Miguel mas isso são coisas imagina caridades imagina imagina Miguel imagina eu não perdoe eu não perdoe mas venham falar mal de mim tu não sabes o que é o meu dia-a-dia tu não podes não podes contestar o pessoal tu não podes contestar o pessoal ficar chateado por comentários que saíram da tua própria boca entendes Miguel? caridade ok se calhar tu não fizeste nenhum posto sobre isso ajudaste a senhora a passar a rua tudo bem parabéns Miguel isso é fixe não preciso dizer as coisas que eu faço boas tenta não fazer coisas más tenta não fazer coisas más e se as fizeres não as transpareças confessa-te se fosses religioso vai à igreja reza-te vindo pai nosso o que for que te der paz e que te ajude a te auto-perdoares e o que tu acreditas que haja lá em cima te perdoo pelos teus pecados pelos teus erros entendes? é só isso é só isso que eu estou a dizer consegues chegar ao ponto faz sentido o que eu estou a dizer ou não? se não fizer sentido eu posso tentar explicar se tu quiseres de outra maneira até agora que estás a falar faz sentido mas deixa-me dizer também e se eu te disser o que é quando chegar à rua? não sei se tu conheces se calhar muita volta conhece muita volta não conhece o bebê é aquele jogo que jogou no United claro o David Tavares que está a jogar foi um grande aflop bom negócio com alguém maranhes ou sei lá quem é que vendeu e depois foi para o United pronto sim, sei, sei e jogou com o Ronaldo etc, etc ele e o David Tavares acho que ele pelo menos na última época estava a jogar no Formalicão e Sporting e fica inclusive eu já já ia a bola com ele tu jogaste a bola com o bebê? com o bebê? com o bebê com o bebê não, não o bebê é muito mais velho que eu da idade de David Tavares e não, não e e a malta não faz ideia o que eu e colegas meus estão aí na chave não sei o que boleias que eu dava e tinha que dar e os meus pais davam-me com todo o orgulho do campo de futebol até à casa do Gaia que é uma instituição onde eles viveram e onde eles vão lá todos os anos pelo menos quando há por exemplo nessa localidade que é em Santão do Tchau há por exemplo a Feira Setecentista eles aparecem lá quase sempre e a malta gosta muito porque é uma malta humilde malta que respeita as origens etc, etc como há muitos jogadores por exemplo como há o caso do Renato Sancho com a Mosgueira etc, etc muitas coisas o meu irmão jogou num clube de futebol em que fica ao mesmo lado por exemplo da Mosgueira que é a volta de Lisboa etc, etc e viu lá o Renato Sancho que ia lá visitar a malta que é amiga dele atualmente e faz normal com o Rafael Leão também toda a malta estás a ver e a malta não sabe o que eu os ajudei não sabe sequer quando dei e às vezes que eu e os meus pais ajudámos tipo situações de caridade por exemplo eu e os meus pais nem o meu irmão não temos que expor isso não tem que expor exatamente não é certo não tem que expor malta que faz isso até malta que tem falta de atenção ou malta que quer ganhar ah o gajo é boi da boom doou 10 mil euros eu não sei onde ah eu consigo mil euros não mil euros atenção Miguel basta que as pessoas que eu ajudei e que os meus pais ajudaram ficarem felizes isso é o suficiente não precisa me dar a expor e estar a dar flex para quê mano não faz sentido nenhum pelo menos eu não sou uma pessoa assim e nunca desde que sou criador de conteúdo e nunca nunca disse olha e os meus pais demos 5 mil euros a uma instituição temos mil ou outra demos 500 ou outra demos 100 ou outra não preciso não faz sentido está bem Miguel primeiramente não foste tu que deste um único cêntimo e atenção eu acredito em até um certo ponto na caridade que é transmitida em redes sociais sabes porquê? porque isso incentiva outras pessoas a praticar a caridade também acho que há coisas que são realmente acima do ridículo mas acho que também é importante haver algum tipo de experimentos sociais para sensibilizar as pessoas a praticar a caridade mais regularmente que é algo muito muito importante entendes? claro deixa-me dizer-te uma coisa tu podias ter morado na cova de amor Miguel isso não te imuniza de ser racista ou não te imuniza de ter outros defeitos que são realmente sim sim ok então quando tu tentaste explicar ou quando tentaste desculpabilizar ou explicar isso não uses esses argumentos porque esses argumentos prometem-te 10 níveis mais abaixo ainda entendes? ok ok eu estou tendo a quer chegar não é por chegar aqui e dizer amiga te apaga nada tu vai fazer de uma pessoa que não é racista isto entendes? eu tenho que mostrar que eu não sou racista através de outras atitudes e quer saber mais ainda para tocar na tua mente Miguel tu só consegues não ser racista quando tu consegues pensar como um racista sabias? porque só sabendo o que é errado é que tu consegues não o fazer e com esta experiência não é uma piada não é uma piada Miguel é realidade ok com esta eu me despeço com esta eu me despeço Miguel boa noite eu espero que isto realmente mude a tua vida tenha servido de lição e que mude vai e vai e se posso dar essa garantia está aqui a ouvir se posso dar essa garantia exatamente exatamente Miguel só não gostei do discurso que tiveste no final da conversa que já estava é devagar a maionese coisas e coisas não são coisas meu pai e minha mãe estão a ouvir e estão de certeza a rir só a chorar o que estás a dizer e o meu irmão também ainda bem ainda bem ainda bem que eles estão a ouvir porque eu vou agora ser mais sincero e duro ainda eu acho que tu precisas de ajuda Miguel eu não estou a dizer psicólogos psiquiatras eu acho que precisas de guidance precisas de de pessoas que estejam contigo e que realmente digam é pá isto aqui olha isto é muito errado pá tens que mudar esta forma porque views são só views Miguel e tu sabes melhor do que ninguém que já estiveste lá em cima e já estiveste bem lá em baixo certo? sim é verdade é verdade é verdade claro isso acontece eu estou aqui hoje e daqui a dois anos eu posso estar a trabalhar num escritório sentado oito horas por dia claro ou se calhar nas obras estás a entender? a trabalhar doze horas por dia se tiver que ser faz com todo o apoio o mais importante é ajudares a quem está em casa ajudares a tua família e faz o que precisa acabou é isso Miguel olha uma boa noite para ti e bro eu espero mesmo que isto tenha sortido algum efeito para ti e pensa então ao teu pai e à tua mãe que estão a assistir também que consigam dar-te uma luz e que te consigam é pá eu até me dava vontade de lançar aqui um desafio quase como se fosse um castigo trabalho comunitário para ti sabes que tu merecias ser castigado com trabalho comunitário pá eu por acaso gostava gostava e acho que até era muito engraçado fazermos alguma coisa Miguel o que é que tu achas de irmos a um bairro social a entregar presentes não é comprar presentes isso é muito fácil angariar presentes Miguel tens uma missão Miguel Miguel ouve-me a tua missão que eu te vou dar é tu vais angariar presentes com a tua comunidade novos velhos não interessa vais angariar presentes e vais ao bairro social mais perto da tua casa vais à igreja ok e vais dizer queres reunir as crianças com mais carência no bairro e vais fazer o natal dessas crianças felizes Miguel o que é que tu achas? é uma grande ideia posso dizer olha por exemplo Miguel que é só aqui não vai haver vídeos não vai haver nada eu vou contigo eu tenho que estar eu vou no bolo de propósito para ir contigo lá ok? sim o que estás a dizer é não vai haver stories não vai haver nada não vai haver nada o mais importante é que a malta vai ficar feliz ok se eu era gajo fazer isso ou te comprometes ou não te comprometes aí está a diferença um gajo que tem palavra e um gajo que não tem palavra estás a ver? queres que eu seja muito honesto? quero que me digas sim ou não estás livre de dizer o que tu quiseres eu estou-te a dizer que eu vou contigo e fazemos isso vou eu vais tu se tiveres medo de vir sozinho e vão os meus dois filhos ok? que os meus filhos vão estar cá e vamos e vamos fazer o Natal dessas crianças mais felizes o que é que tu achas? sim o que eu estou a dizer é pode ser o Diaguito está para perguntar se pode ser na Cova da Moura que fica mais ao pé da casa dele ó Diaguito pode ser na Amadora pode ser na Amadora sem problema a mim já fica tão perto pronto já fica tão perto vamos fazer uma ação sem mídia sem mídia alguma os meus pais também vão os meus pais também vão ok comprometes-te então Miguel é isso? sim o que tu disseste é calma lá o que tu disseste é tu tens que agariar comprar comprar é fácil comprar é comprar e entregar não é comprar Miguel eu estou a dizer que comprar é fácil eu estou a dizer que tens que angariar tens que mover a tua comunidade pelo amor e esquecer o ódio que tem acontecido nessa comunidade Miguel ok? tens que comover as pessoas à tua causa e a tua causa é fazer o Natal daquelas crianças felizes então tu vais angariar presentes sejam doações brinquedos novos ou velhos livros o que for entendes? e vais pegar nesse material todo e vais entregar aquelas crianças entendes? sim aquilo que eu tiver claro já segue aqui um hashtag aqui no canal que diz hashtag segue a luz Miguel ok? sim já sei o que é que tu estás a dizer ou seja eu não gastar dinheiro o que eu tenho a dizer é tudo o que eu tenho tudo o que eu tenho exatamente isso é muito fácil imagina o que é que é o Bill Gates fazer o Natal com a crianças felizes com o dinheiro que ele tem é fácil o Ronaldo o Ronaldo se calhar para ir gastar 100 paus em presentes isso é muito fácil isso é muito fácil ok? Miguel vamos ficar por aqui então vou acreditar que tu és gajo de fazer isso e eu vou estar lá é só dizer-nos dizer-nos dia ou hora olha dia 23 eu posso dia 26 eu posso o resto estou completamente ocupado entre aniversário Natal e família ok? bem é isso Miguel deixa-me fazer uma coisa imagina claramente que vai vou ter que falar em streaming não só que quantas mais pessoas souberem mais pessoas conseguem garear sim tu tens toda a liberdade de usar as tuas redes sociais para sensibilizar as pessoas ok? mas a apropriação no dia em si não há cá mídia ok? é isso da minha parte não espero que da parte que esteja de mão o Diego está mais convidado sem dúvida mais convidado ok? o que eu estou a dizer é o que tu disseres bem é que seja se calhar por exemplo num bairro social mais próximo da minha casa o Rubén também diz que vem pá vamos tentar se calhar depois organizar uma coisinha melhor eu também vou pedir à malta aí ok? eu vou combinar um dia em Lisboa para quem quiser vir entregar presentes vir não é para mim não é para o Diguit não é para o Kondo é para toda a gente a gente vai entregar isso tudo juntos ok? claro o que eu quero dizer é de preferência pronto mais próximos de mim dei exemplos por exemplo nos dois sítios onde eu jogava a bola curiosamente um deles é bairro social como é mais próximo da minha casa foi o que tu disseste o que tu quiseres o que tu quiseres o Diguit vai fazer na Cova de Amor o Diguit é da Amadora diz que quer fazer na Cova de Amor eu faço em qualquer lugar para mim não faz diferença ok pronto até podes fazer nos dois pronto se conseguires ou se quiseres exatamente Miguel acho que não vale a pena voltar mais aos assuntos falou sim o que eu quero terminar e basicamente é isto espero mesmo que isto tenha realmente sortido algum efeito para ti é literalmente a única coisa que eu peço desta conversa toda e espero que não tenha sido em vão ok? Miguel deixa-me só é para ti espera aí deixa-me só dizer para ti ou seja pronto então fica atento que eu vou entrar em contato contigo o Diguit para sabermos tipo se é 23 se é 26 sabe? estás à vontade porque também entre estes dias é impossível que eu vou também estar em família sem problema sem problema vou abrir os meus rewards de futex agora Miguel um abraço tchau abraço abraço ai meu Deus isto foram duas horas à Benfica graças bem GG maltinha eu peço desculpa realmente a quem veio aqui à procura de outra coisa e encontrou isto acho que era algo que tinha que ter sido feito realmente e pronto eu sei que há pessoas que vão concordar com o que foi feito há outras que vão agradecer há outras que não vão gostar é pá é o que é literalmente é o que é para mim Obrigado.